Tá carregando aqui. Fiquei preocupado. Não, calma, eu também não ia falar isso aí se estivesse no YouTube. Boa tarde, professor! Ô, professor, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Professor, nós temos mais de 100 startups cadastradas na feira de startups. Já mandamos a newsletter de hoje dizendo que você está participando. Mandamos nas mídias sociais. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Se não entrar aqui, o pessoal vê pelo YouTube também. E já estamos online também. E já estamos online no YouTube. Exato. E essa sua aula vai ser gravada e a gente vai deixar disponibilizada forever. Forever. Longo tempo, né? Vou cuidar do que eu falo aqui. É, isso mesmo. A internet nunca esquece. É isso mesmo. A gente vai esperar um pouquinho, porque ainda não deu três horas, tá? Mas, enquanto isso, eu estou aqui, quietinha. Então, vamos compartilhar a tela da palestra dele, Jefferson? Por enquanto, enquanto não começa. Como, Aline? Desculpa. Ah, tá. Se você quiser deixar aquela tela de... Isso. Pode deixar. Não tem problema, não. Ah, e depois eu consigo compartilhar a minha, né? Consegue. A hora que aí começa, a gente tira a... O professor já consegue compartilhar o material. Tá. Combinado. Também já estamos no live now do Saibis. Internet costuma me deixar na mão aqui? Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Pode ficar tranquilo, professor. Tá. Tá. Tchau. 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 Professora Lilia. Quer começar? São três horas, né? Isso mesmo. Excelente. Bom, então a gente vai dar início agora ao mini curso Valuation of Startups, que será administrado pelo professor Rubens Aprobato Machado Júnior, que é o presidente da Poly Angels. O Rubens tem uma grande experiência em valuation de startups e eu passo a palavra agora para ele. Rubens, por favor, se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória e da experiência e como você chegou ao modelo que você mais utiliza para avaliar startups lá na Poly Angels. Por favor, está todo mundo super curioso para entender como é que se faz isso. A palavra é sua, Rubens. Ok. Obrigado, Lília. Obrigado, Jefferson. Prazer aqui estar com vocês todos para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi e aprender também com vocês. Eu estou nesse mundo de startups desde 2016. Eu fiz minha carreira no mundo corporativo. Trabalhei em grandes empresas nacionais e multinacionais, fui CEO de algumas empresas. Também sempre me envolvi bastante com a parte financeira, mergers e acquisitions. financeiras. Então, é um background forte na área de negócio, na área financeira também, mas sempre no mundo corporativo, mais tradicional. A partir de 2016, que começou essa jornada nova nesse mundo novo de startups e abriu um novo capítulo, tanto na minha vida como no meu livro de finanças. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Então, o que eu vou fazer, Lilian, eu vou compartilhar a minha tela. Só dar um sinal de positivo, você já está compartilhando, legal. Pessoal, então, como a Lilian comentou, nós fundamos a Poly Angels e na Poly Angels, que deu a partir de 2018, nós já avaliamos mais de mil startups. Então, nós temos um deal flow bastante forte lá e estamos indo para o décimo quarto investimento. Eu, particularmente, estou indo para o meu sétimo investimento, ainda uma carteira relativamente pequena, comparado com alguns dos colegas na Poly Angels, mas já deu para aprender bastante e paguei para aprender, vocês podem ter certeza. Então, vamos falar um pouquinho do que eu já aprendi aí para compartilhar com vocês. Isso é um apanhado de muita leitura, muito estudo, muita conversa e muita experiência prática. primeira coisa, nós vamos falar de startup, de valuation, de empresas, em particular, de startups. E já é conhecido, Warren Buffett já comentou essa frase famosa, que se fazer a valorização de um negócio, uma parte é arte, uma parte é ciência. E eu diria que, no caso de startups, nós estamos mais para a arte do que para a ciência. A ciência ainda está começando nesse assunto. É interessante, olha, um dos maiores fundos de endowment dos Estados Unidos, o fundo de Yale, ele, em 2010, ele tinha 5% do total da carteira alocada em venture capital. Em 2020, esse número já aumentou para 25%. Então, vocês veem como a quantidade de dinheiro e de negócios indo para venture capital, tem aumentado muito nos últimos 15 anos. Então, muito da arte para se transformar em ciência exige as pessoas terem uma motivação para fazer isso. E a motivação está aí e você vê hoje mais e mais pessoas tentando entender melhor esse assunto de valuation no mundo de venture capital. Uma coisa que a gente sabe é que em startups early stage, aquelas que estão bem no comecinho da jornada delas, a gente não tem informações suficientes e a incerteza é muito grande para dar credibilidade para os métodos de valuations tradicionais, aqueles que a gente sempre usou, que estão em todos os livros de finanças. então o desconto cash flow, o fluxo de caixa descontado, os múltiplos, as avaliações contábeis, etc., tem muitas restrições para serem utilizadas diretamente do jeito como a gente tradicionalmente aprendeu e usou muito na nossa vida. Uma das coisas que é um dos aspectos de valuation startup é que ele é algo construído rodada a rodada e ele pode zerar numa rodada. Então é um processo de construção de valor e essa construção é feita até um determinado ponto através de uma negociação, de uma precificação que é fruto de negociação. E aí nessa negociação, outra coisa que a gente já sabe, tem negociações bem feitas e mal feitas, nessa precificação sempre é importante deixar um espaço suficiente para que o fundador tenha uma diluição sadia e gradual. Então é um outro fator que acaba pesando nessa negociação e consequentemente na precificação. E por outro lado, como é um processo crescente que você sempre tem que atrair investidores rodadas a rodadas, é importante que a rodada posterior seja sempre crescente em relação à anterior. Então você não pode dar passos muito grandes numa rodada porque senão você corre o risco de não conseguir fazer a próxima rodada com um valor maior. E isso causa um efeito negativo chamado down round que pode influenciar a continuação dessa jornada. outra coisa que a gente sabe é que numa carteira de startups a maioria delas vai falhar. Essa é a natureza das startups. Startups ainda não é uma empresa. Startup é uma hipótese. É uma hipótese de uma grande empresa. E muitas dessas hipóteses quando são testadas elas se revelam não válidas. Então é natural no mundo de startup que é diferente no mundo das empresas tradicionais que a falha seja muito maior do que o sucesso. Então apenas algumas delas quando você está investindo que vão te dar o retorno sobre tudo que você investiu. Então tem alguns fatores que pesam quando você está falando de valuation. Se você acredita e é crença mesmo que aquela startup tem um potencial muito alto de crescimento é um unicorn material algo que você acredita que tem chance de ir muito longe você está propenso na negociação a aceitar um valor mais alto para essa startup porque você não quer ficar fora do deal. E no final se isso se materializar esse a mais que você pagou não vai fazer muita diferença como faria se você ficou fora do deal. Por outro lado se você está entrando numa startup que você sabe que você vai sair logo porque ela vai vender logo para um vendedor estratégico ou porque você vai ser tirado do jogo por um fundo aí o valor de entrada passa a ser mais relevante porque você vai ter menos caminho menos runway para crescer esse valor. Então são fatores que pesam na negociação. Então agora eu vou exemplificar um pouquinho aquilo que eu estou comentando. A negociação. E olha Jefferson, Lilian, se tiver perguntas pode me interromper e a gente endereça as perguntas ao longo da conversa. Tá bom? Tá bom, Rubens. Estamos aqui. Então nós estamos lá numa negociação que vai definir o valor da startup. Então você tem o founder de um lado e os investidores do outro. Não existe um número pré-calculado para isso. Isso vai sair da negociação. E depois nós vamos entender por que não existe muito fácil esse número pré-calculado. Mas nessa negociação o que vai acontecer? Vamos partir do princípio que você tem de um lado bons fundadores e do outro lado bons investidores. o que o bom fundador vai querer? Ele vai querer evitar uma diluição exagerada que seja problemática para ele para fazer toda a jornada. Lembra que geralmente os fundos não gostam de que você entre numa série B com menos de 50% de propriedade da sua própria startup. startup. Então você tem que preservar a sua participação no capital. O bom fundador quer nessa negociação também não engessar startup porque startup sendo uma hipótese você ainda tem que encontrar caminhos e tem que buscar caminhos. O bom fundador também quer evitar um downround futuro. Um downround pode acontecer na jornada de uma startup. O que é um downround? Você fez uma rodada com um preço menor do que a rodada anterior. Isso pode acontecer? Pode. Se acontecer no começo da jornada é muito ruim. É um carimbo negativo. Acontece com as melhores startups. A Uber teve um downround lá no meio. Mas foi um solucinho. Não atrapalhou. Mas você quer evitar quando você está negociando você já tem que pensar na próxima rodada para ver se o preço que você está negociando não vai inviabilizar a sua própria rodada. Um bom fundador sabe disso. E quer obviamente que entre dinheiro suficiente para poder chegar até a próxima rodada. E o fundador está nisso também. Além da vontade de mudar o mundo, de fazer algo muito legal, ele ou ela estão colocando tempo, dinheiro, recursos, emoções, família, então quer um retorno sobre o investimento e o risco que estão correndo. Então, esse é o lado do fundador. E o que o investidor quer? Olha aqui, o investidor quer exatamente a mesma coisa, porque o sucesso da startup e o sucesso do fundador é o sucesso do investidor. Então, o investidor também quer evitar a mesma diluição problemática, o bom investidor não quer engessar a startup, quer que o founder tenha liberdade para trabalhar, o bom investidor não quer precificar essa rodada de um jeito que prejudique a próxima, quer que a startup, obviamente, quer que a startup chegue na próxima rodada, e a expectativa de retorno, mas quer uma expectativa de retorno também compatível com o risco que está correndo, porque o investidor tem outras opções para onde colocar o dinheiro. Então, por que às vezes é tão difícil fazer negócio se os objetivos são os mesmos? É que a informação é muito assimétrica, sabe? Tem fundador que está negociando isso uma vez e não tem experiência de negociação. Já tem investidores que já fizeram isso várias vezes, então já tem mais experiência de negociação. E tem os VCs que fazem isso todo dia, várias vezes por dia. E tem informação, tem muita informação do que está acontecendo com o mercado. Então, existe uma assimetria de informação muito grande nessa negociação, geralmente pesando contra o fundador. Então, eu digo o seguinte, o bom fundador sabe escutar muito bem e acreditar que está falando com um bom investidor e que o investidor está tentando ajudá-lo ou ajudá-la e não tirar vantagem da situação. Então, esse é um fator que acaba sendo também determinante para essa negociação dar certo. Agora, o pessoal fala assim, ah, mas então, startup, cada um tem um preço, isso daí não tem uma lógica, cada caso é um caso, etc. E, assim como em fractais, se você olhar muito de pertinho, você não encontra uma lógica, só que existe ordem no caos. E é interessante que a hora que você olha as negociações das startups de uma maneira mais abrangente e olhando a coisa de uma forma de conjunto, existe ordem no caos também. e faz sentido porque o mercado, a gente sabe que o mercado em geral é inteligente e os deals são feitos dentro de parâmetros. Então, essa história de que não, não tem ordem, é a mesma coisa dizer, não, o mercado não existe, a mão do mercado não existe, na verdade existe e ela coloca uma certa ordem nessas negociações a hora que você vê o que está acontecendo. Então, nós fizemos um levantamento, esses são casos reais de startups, de deals que foram feitos recentemente, e você tem uma régua aqui do estágio da startup, onde você põe o estágio através de algumas técnicas matemáticas, você transforma tudo que você sabe sobre o estágio da startup em um número, numa régua, e essa régua está associada aos estágios da startup, a ideia, o MVP, a atração, a escala, e aqui os preços, os valuations que foram feitos para essas startups, os valuations pré-money dessas startups. Então, olha que interessante, isso mostra que tem ordem no caos, está vendo? tem um bom fit tanto numa curva exponencial como numa polinomial de segundo grau. Você vê um R2 aqui de 0,91 e aqui de 0,92. Então, isso mostra que realmente as negociações não são tão malucas como parecem. ok? Bom, então, voltando para o nosso assunto da negociação, eu acho que vários desses pontos aqui valem a pena comentar mais, mas o que eu vou me ater bastante nessa nossa conversa é sobre isso, a expectativa de retorno sobre o investimento compatível com o risco. porque com base nisso do investidor, porque com base nisso, muitas vezes é isso daqui que determina o resultado na negociação. Rubens, Rubens, antes de você seguir, o André fez uma pergunta aqui, não sei se você quer responder agora, aí você vê qual é o melhor momento. Os investimentos obtidos para o desenvolvimento de pesquisas de linhas de fomento como PIP, Embrapi, são computados na hora do valuation? Então, uma startup que já obteve financiamento, já obteve essas linhas de fomento, a hora que ela vai pedir funding para uma associação Angels, como é que vocês consideram essa linha de fomento que a startup obteve? Bom, primeira coisa, aquela máxima de finanças que diz sunk cost e sunk cost, ou seja, o que já passou, já passou, continua valendo aqui. Agora, se você tem uma linha aberta que vai ajudar o funding, para as coisas que você vai fazer, isso, sem dúvida, conta alguns pontos na negociação do ponto de vista de interesse, porque você vai conseguir fazer mais com menos dinheiro. Então, pode sim influenciar a negociação. Agora, não é de forma nenhuma e assim, muito longe de ser o fator determinante. Tem outros fatores absolutamente que muito mais importantes e determinantes que esse, que vão determinar esse evaluation. Então, fatores como a própria qualidade da equipe e a capacidade de execução da equipe, fatores como o diferencial do produto em termos de resolver realmente um problema relevante, real, e o quanto isso já foi confirmado no mercado. E o aspecto de que você está resolvendo um problema que, se bem resolvido e superando todas as quantidades enormes de possibilidades de falha, você está desembocando num mercado grande que vale a pena e que tem potencial de dar um retorno muito alto, por exemplo, são três fatores que vão pesar muito mais do que se você tem funding para pesquisa ou não. Por sinal, eu diria o seguinte, olha, uma startup que está numa fase de pesquisa provavelmente ainda não está pronta para o funding de venture capital. você tem que evoluir mais, tem que estar num estágio comercial e aí, por exemplo, se eu não me engano, na Fapesto isso é só o PIP3, você tem que estar num estágio comercial para poder começar a pensar em ter funding de bons investidores de venture capital. Ok? Ok, perfeito, obrigada. André, qualquer coisa você se manifeste aí, por favor. E aí, isso daqui está ligado com isso, porque isso é muito importante. A jornada é longa, está vendo? E esse começo da jornada, e pesquisa está até um pouco antes disso, mas o começo da jornada é o famoso vale da morte. É aqui que o problema maior geralmente ocorre. mas veja que é um caminho longo. E aí, tem lá uma startupzinha que está falando, olha, eu fiz a minha curva de projeção de caixa, eu projetei que vai ser assim. Então, eu vou descontar uma bela taxa de desconto e com isso eu tenho o valor da minha startup. errado. Primeiro que ela não tem como comprovar nenhum desses números que ela está colocando lá. Isso é fruto do desejo dela. Não tem uma curva normal em torno de nenhum desses pontos. Segundo, que tem um montão de gente pensando que nem ela. E, na realidade, 70% vão morrer aqui, no Vale da Morte. Não vão completar essa curva. 70% vai morrer aqui. O valor dessas startups aqui nunca vai se realizar. Por quê? Porque startup é teste de hipótese. A hipótese não passou. É interessante que mesmo que as que superam o Vale da Morte, algumas aqui, desse 30%, 50% ainda morrem depois, nessa fase aqui. já de rounds maiores, séries A, séries B, e 40% são vendidas aqui para compradores estratégicos, que pode ser bom ou mau negócio para o investidor. Aí, uns 10% realmente chegam aqui e menos de 0,1% viram unicórnio. Então, aquela curva originalmente projetada, ela vale para menos de 0,1% das startups. Então, se você fosse, por exemplo, colocar probabilidades, olha que tipo de probabilidade nós estamos falando, daqui para menos. Então, como é que funciona a cabeça do investidor? Então, vamos lá, um fundo, você está conversando, foi lá conversar com um fundo, um fundo de VC. ele conhece isso, ele conhece o Power Law, que é uma coisa que o Peter Thiel fala no livro dele bastante, lá no Zero to One, e Peter Thiel fez alguns investimentos aí que acho que são respeitáveis, né? PayPal, Facebook, SpaceX, LinkedIn. Então, o que ele fala? assim, por causa do Power Law, que é um pareto em anabolizantes, o pareto fala que 20% responde por 80%. Power Law diz que 1% ou menos responde por 95%. Tem alguns fenômenos que são assim, difícil de encontrá-los na natureza, mas muito fácil de encontrar em relações sociais. Então, em função do Power Law, o Peter Thiel fala assim, aposte em startups que tem potencial de retornar toda a carteira. Bom, fácil falar, difícil é fazer, né? Então, vamos pegar um exemplo. Pegar uma carteira com 10 startups, que o fundo... O fundo faz carteira muito maior que isso, mas só para efeito de exemplo, vamos pegar uma carteira com 10 startups. Então, vamos supor que você tem uma expectativa de realizar... Tem que dar o retorno em 8 anos para os seus investidores, com uma taxa de pelo menos 30% ao ano. Você foi lá, coletou dinheiro de um montão de gente e falou, olha, vou te dar o retorno de 30% ao ano, em 8 anos. Então, para mil investido, tem que devolver 8.160, né? Isso vai levar 1.3 à oitava, né? Bom, então, pegar esses mil que foram investidos, que tem que virar 8.160, e vamos quebrá-lo em 10 startups de 100, colocando 100 por startup. Vamos supor que esse 100 compre 10% da startup. Isso quer dizer que cada startup que eu pus 100 tem um valuation de mil, certo? Comprei 10% por 100, então 100% vale mil, né? Então, eu estou lá com 10 startups, coloquei 100, comprei 10%, cada uma com valuation de mil. Vamos supor que, então, o que acontece? Três, pum, desaparece, morreram. Três, como esse fundo é um fundo muito bom e atrai startups fantásticas e tem um belo frack record, né? Isso atrai boas startups. Vamos dizer que três retornam três vezes o investimento, ou seja, para cada uma dessas, 100 virou 300. Então, essas três pagaram 900, tá? Então, antes de dizer que mais três, já são três, três e três, nove, mais três retornam dez vezes o investimento. Olha que legal. Ou seja, o três virou mil, aliás, o cem virou mil, vezes três, três mil, né? Então, olha aqui, essas nove aqui, essas não me retornaram nada, essas três retornaram 900, essas três retornaram 3 mil. Então, essas nove retornaram 3 mil e novecentos. Mas eu quero que um retorno de 8 mil 160. Então, ainda está faltando alguém retornar 4 mil 260. Sabe para quem sobrou? Para aquela startup que deu certo. Aquela que deu certo, que eu pus 100, ela tem que retornar 4 mil 260. Ou seja, ela tem que ter um retorno de investimento de 43 vezes. Então, se eu não tivesse startup que tem um retorno de investimento de 43 vezes para pagar toda a carteira, eu não consigo dar o retorno prometido para os meus investidores. Então, eu tenho que caçar essas startups que têm esse potencial. Então, só que tem o seguinte, a coisa é mais complicada, porque eu coloquei 10%, só que ao longo desses 8 anos essa startup vai receber mais dinheiro e talvez de outras pessoas, provavelmente. Então, em 8 anos eu estou assumindo que tenha três diluições de 15%. Isso dá uma diluição, se você fizer a conta, assim que faz a conta, eleva 0,85 a terceira e um menos, você tem uma diluição total de 39% dos seus 10%. Então, sobrou 6,1% só. Então, aquele 6,1 tem que valer 4.260. Se eu divido para saber qual o valor da startup, a startup, 4,270, dividido por 0, virou a 0,61, dá 70 mil. Então, lembra, aquela startup valia mil para ela pagar isso daqui para mim, ela tem que, agora, depois de 8 anos, está valendo 70 mil. Ou seja, ela tem que crescer 70 vezes. Olha que loucura que é isso. Por isso que os fundos procuram startups que tenham esse potencial, porque eles não sabem qual delas vai ser essa que vai dar certo. Então, eles jogam os odds favoráveis. Então, quando você vai falar com o fundo, eles querem ouvir uma história de que você possa ter uma valorização de 50, 60, 70 vezes em 8 anos. Por isso, eles tendem a ver, conforme eu falei antes, se o mercado é grande o suficiente para você caber lá dentro, se a equipe é boa o suficiente para conseguir fazer esse tipo de execução, e se o produto é um produto 10 vezes melhor do que o existe para atrair tanto cliente para isso daqui. Então, você viu, foi o André que fez a pergunta. Está vendo como pesa pouco na decisão se tem ou não tem dinheiro da FAPESP. É isso que pesa na decisão. Só que isso é para fundo. Na cabeça do anjo é um pouco diferente. Então, vamos pensar como anjo. Mas antes de eu... Tem mais alguma pergunta, Lilian? Tem, sim. A Goretti, Goretti, se vocês quiserem, por favor, Goretti, pode falar a sua pergunta para o Rubens em voz alta, sem problema nenhum. Acho que é bom isso. Oi, Rubens, boa tarde, obrigada. Estou aprendendo muito aqui. Ah, escrevendo. Um pouquinho atrás, eu queria ter um vídeo. essas análises financeiras de predição que você disse que são muito falhas. Eu estou com você, realmente é um exercício de futurismo que não dá para saber. Mas essas análises são exigidas por investidores, mesmo o CID, os anjos, exigem que a gente faça esse exercício. Como é que a gente resolve? Goretti, nós vamos, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre algumas análises, tá? Então, nós vamos entrar nisso daqui a pouco. E aí, se for o caso, você volta à questão, tá legal? Rubens, tem mais uma pergunta aqui que veio do YouTube, esse daqui eu vou ter que ler. Há impacto positivo no valuation? Se a startup tem estratégia de funding para pesquisa de forma recorrente para a evolução do produto e aumento do portfólio de funcionalidades, como se lida na avaliação de startups baseadas em audiência que não tem como foco break-even e a geração de caixa dos primeiros anos? Eu acho que são duas perguntas. Uma pergunta é a questão de empresas fortemente baseadas em pesquisa, em tecnologia, né? E a segunda é a questão de você não ter uma receita diretamente, mas sim de engajamento de público. Tá. Olha, o seu cliente não compra a pesquisa, ele compra aquilo que resolve o problema dele ou dela, tá? Então, a pesquisa vai valorizar sua startup se ela trouxer uma solução realmente que melhora muito a solução que é dada para o problema, né? E o mercado reconhecer isso. Então, a pesquisa em si é pesquisa, né? E o que traz valor é a capacidade de resolver dores reais do mundo real melhor do que todo mundo. Se a pesquisa leva isso e traz um produto desse tipo, maravilha. Se a pesquisa traz um produto que é um pouco melhor, uma novidade, etc., mas que o mercado não tenha como usar ou não aceite ou por... não fez diferença. Então, é um encaixe dessa pesquisa com a necessidade do mercado e com uma dor real do mundo real que vai determinar o valor da startup, não a pesquisa em si. Esse é a primeira... o comentário que eu tenho sobre a primeira. Eu gosto até de dar o exemplo do falecido, faleceu recentemente, o professor Sérgio Mascarenhas, grande pesquisador e que desenvolveu uma solução para medir a pressão intracrâniana. E isso ficou lá na pesquisa por muitos e muitos anos. Até isso ser transformado numa parceria que o professor fez na época com alguns empreendedores, até que isso foi transformado num modelo negócio e aí sim surgiu uma startup que aí sim tem um valuation e que está... e com um modelo negócio que está levando essa solução para o mercado. Em relação à segunda, só me dá uma lembradinha. É em relação ao problema do digital, não é isso? Na verdade, Rubens, ela falou o seguinte, é uma startup em que ela precisa de engajamento de pessoas, mas não necessariamente essas pessoas engajadas vai ser a fonte da receita, né? Existem muitos modelos baseados que o principal ativo que a startup constrói é o efeito de rede. E o efeito de rede é aquele negócio, o WhatsApp vale mais porque está todo mundo no WhatsApp. Você pode até desenvolver uma coisa melhor que o WhatsApp, o produto melhor, mas não tem ninguém lá dentro. E o que valoriza o produto é a rede, né? Então, o próprio Uber, né? O Uber, você pode até desenvolver um software melhor do que o Uber, né? Mas, se não tiver muitos motoristas e muitos passageiros, esse efeito de rede não existir, você não consegue criar valor para a sua startup. Então, existe muita estratégia de go-to-market, né? Que é baseado primeiro na construção da rede e depois na monetização. Isso é uma coisa que existe mesmo. Aqui no Brasil é complicado porque o mercado ainda não está maduro o suficiente para esse tipo de startup, para o funding desse tipo de startup. Por isso, aqui no Brasil, os negócios assim têm que ser muito bem trabalhados, muito bem trabalhados para darem certo e para conseguir o funding. Existe um outro aspecto relacionado a isso que é o seguinte, o pessoal lá no Silicon Valley em uma época não queria fazer, os fundadores não queriam ter receita. porque, como a Goretti falou, alguns investidores queriam fazer cálculos de múltiplo para valorizar a startup deles ou delas. E os múltiplos, como a receita era pequenininha no começo, os múltiplos levavam a valuations muito baixos. Então, o que os caras fizeram? Ah, bom, então, se eu não tiver receita, não tem múltiplo. então eu vou focar em crescer a startup no modelo freemium e fazer o valuation com outros métodos. Então, teve até uma época no Silicon Valley que isso foi uma estratégia que muitos fundadores usaram para fugir de cálculos tradicionais de valuation. Mas esse é um folclore um pouco, só para vocês saberem um pouco que, como toda indústria, essa indústria está cheia de folclores. Mas eu queria adiantar em frente, porque tem muita coisa ainda para a gente cobrir, e falar um pouquinho agora sobre a perspectiva de um anjo, que é um pouco diferente. Porque o anjo sabe, principalmente aqui no Brasil, que quase 90% das saídas do anjo são para a venda para investidores estratégicos, quando a startup vende para investidores estratégicos, ou quando eles são tirados do deal por um fundo numa série B, por exemplo. Então, o anjo sai mais cedo do deal, sai muito mais cedo do que um fundo. Então, obviamente, a perspectiva do anjo é diferente. Então, vamos ver uma conta de anjo aqui. Vamos supor que ele está com 10 startups, ele já é uma vida mais curta, ele vai sair daqui cinco anos, mas que é o mesmo tipo de retorno, 30% ao ano. E vamos supor que tem lá uma carteira de 10 mil, estou simplificando, de 10 mil que ele vai alocar, ele ou ela vão alocar mil para investimento em startups, porque não é louco nem nada, não vai pôr toda a carteira em startup, mas eu preciso de um tabasco aqui na minha sopa de feijão. Então, qual vai ser o tabasco na sopa de feijão? Vai ser esse 10% que eu vou alocar para investimento em startups com uma expectativa de que ou vou perder tudo ou vou conseguir um belo do retorno. Lembrando que esse é investimento de altíssimo risco e de baixíssima liquidez. Então, esse ou essa anjo quer daqui cinco anos dos mil que colocou tirar 30% ao ano da 3.710. Certo? Então, a mesma coisa. Vamos supor que colocou em 10 startups, colocou 100 em cada startup, comprando 10% de participação. Isso quer dizer que cada startup que entrou valia mil, 100 dividido por ponto um. Então, está com uma carteirinha de 10 startups. Só que o anjo não atrai tão boas startups e ele atua naquela zona do vale da morte. Então, o anjo corre mais risco. As coisas dão menos certo para o anjo do que para os fundos. Então, vamos supor que 4 desapareceram, 3 conseguiu liquidar por uma vez e meia, então, do 100 viraram 150, então, conseguiu recuperar 450. 3 e 3 tiveram saído de estratégia quando eles foram chutados para fora numa série B. Então, vamos ver o que acontece com essas 3 que tem que pagar a conta. Então, essas 3 que tem que pagar a conta, ele investiu 300, e elas têm ainda que pagar 3.260, porque ele quer 3.710, já obteve 450, está faltando 3.260. Então, cada uma de 100 tem que virar 1.090, ou seja, um ROE de 11 vezes. você vê que a exigência do anjo é um pouco menor, então, do que a do fundo, né? A expectativa de retorno do anjo se satisfaz com um retorno um pouco menor. Então, assumindo que o anjo tem uma diluição de 20%, aquele 10% vira 8%, isso quer dizer que esses 1.090 aqui, esses 8% tem que valer 1.090. Isso quer dizer que aquela empresa que valia 1.000 tem que valer 14.000 para 8% valer 1.090, tá? Então, o anjo, nesse caso, ele quer uma valorização de 14 vezes, então, ele vai procurar startups que tenham pelo menos 14 vezes o potencial de valorização, né? Porque sabe que a saída é mais rápida, né? então, esse, você vê que, o que eu estou querendo mostrar? E, obviamente, cada fundo tem a sua conta e cada anjo tem a sua conta, né? São só exemplos que eu estou dando aqui, esses números podem variar muito, mas, só para mostrar que, dependendo das expectativas e da situação e do momento de entrada do investidor, as expectativas variam, então, não tem uma regra que vale para toda a rodada e para todo investidor e que é igual para todo mundo, tá? Então, vou te dando uma, mostrando esse ponto aqui, no caso do anjo, como ele tem um portfólio grande, não são só 10, são 100, 200 startups que estão colocando lá, aquela estatística de aparecer alguém que vai pagar o portfólio, ajuda, é a história de você jogar a moeda para o ar 100 vezes versus você jogar a moeda para o ar 5 vezes, né? A chance da estatística funcionar, você ter 50% de caro e 50% de coroa, é mais alta se você jogar mais vezes, então, o fundo joga mais vezes do que o anjo, então, isso ajuda. Assim, ela acaba apostando, fazendo apostas em startups que podem ter esse potencial de pagar tudo, porque algumas realmente vão, né? e os fundos em geral não gostam de perder startups boas no meio do caminho, eles gostam que elas vão até o final, então, uma venda para um comprador estratégico no meio do caminho não é bom para um fundo, porque se está indo bem, ele gostaria que continuasse crescendo, essa startup crescendo que chegasse até o final. E, por outro lado, o fundo, o que é mais importante, então, para o fundo é não perder bons deals, então, essa valorização inicial, ela pode não fazer diferença, pode fazer muito mais diferença ficar fora de um bom deal, porque ele vai até o final da jornada, então, no caso dos fundos, o valuation de entrada, ele é menos crítico, porque ele está apostando em startups que vão se valorizar 70 vezes, então, o importante é não perder essas startups, é fazer os deals, então, vocês vão ver que os fundos às vezes simplificam muito o cálculo de valuation, porque se estão errando 10%, 20% para baixo ou para cima, não faz muita diferença, ou 30% ou 40% para baixo ou para cima, não faz muita diferença, se essa é a visão, essa é a tese do fundo. já o investidor anjo, por outro lado, ele tem um número pequeno de startups, então, lembra que eu falei, olha, da minha carteira eu vou pôr só 10% investimento em startup, quantas startups eu consigo entrar com 10% da minha carteira, então, em 10, em 20, dizem que o número ideal para um anjo é em torno de 20, então, talvez eu consiga entrar em 20 startups, então, a estatística já não funciona tão bem, aqui o pareto começa a funcionar, tem algumas startups, talvez umas 3 ou 4 dessas 20, que sejam vendidas para um estratégico, e uma coisa que ocorre aqui no Brasil, gente, é que venda para estratégico está aí nessa faixa de 60, 120 milhões, de vez em quando se houve um caso de 200 milhões, 250 milhões, mas a grande maioria das vendas é nessa faixa de 60 a 120 milhões, então, você já sabe mais ou menos qual vai ser o preço de saída que você vai ter, né? então, se é que não pode fazer todos os deals, você tem que escolher bem os deals que você entra, e aí, porque você vai sair ou no estratégico ou numa série B, então, aí, nesse caso, o valuation passa a ser mais importante, passa a ser mais crítico para o anjo, porque se entrar com valor muito alto e for sair numa faixa de 60 a 120, você não consegue um retorno compatível com o risco que você está correndo nesse investimento, tá? Mais uma pausa aí para perguntas, Lili. Na verdade, não tem nenhuma nova pergunta, não, Rubens. Está todo mundo compreendendo, pessoal, que está aqui? Pelo menos aqui a gente consegue perguntar para vocês. Eu coloquei um recadinho ali para o Rubens depois e o privado dele, é por isso que deve ter aparecido aí o vermelho direito. Eu passei uns números para ele ali que eu queria ver se ele me ajuda a interpretar. Eu não sei. Gente, nós vamos falar de valor presente? Espera um pouquinho, tenho mais coisa para falar antes de entrar no assunto de valor presente, tá bom? Beleza, pode ir em frente, Rubens. Tá. Então, o que eu falei, o Dio, essas negociações ocorrem em diferentes estágios dessa curva J da história de uma startup, né? Então, o que acontece aqui? Quando você está nesses estágios aqui finais, o seu nível de dúvida, de risco é mais claro, né? Você já tem números comprovados, você mais ou menos começa a falar, olha, o número é mais ou menos entre isso e aquilo, já existe uma operação rodando, que você já sabe que vai ter continuidade de longo prazo, né? Você já tem mais certezas aqui. Conforme você está no começo aqui, na verdade, você não tem isso, você tem incertezas, você não sabe nada. é por isso que não funciona calcular Net Present Value nesse estágio. Você não tem dados para calcular Net Present Value. É simplesmente um exercício interessante de fazer, porque você brinca lá tentando entender a lógica de como as coisas se encaixam, mas é um exercício de ficção, né? Então, tem startup que paga consultor financeiro para fazer projeção de fluxos de caixa da startup e trazer para valor presente, vocês estão jogando dinheiro fora, vocês estão fazendo isso, né? É um exercício de ficção. E eu digo mais para vocês, 80% do valor da startup, mesmo quando você faz Net Present Value, mesmo em estágios mais avançados, está no Termination Value, né? Que é oposto do que normalmente você faz quando faz um fluxo de caixa normal de um projeto, etc. Então, pessoal, vamos respeitar o animal que nós estamos lidando, né? É o que eu brinco, né? Vocês não usam martelo para cortar tubo de ferro, vocês pegam um serrote. Cada ferramenta financeira tem seu uso. Não pode querer pegar uma ferramenta financeira que aprendeu no livro e falar vale para tudo. né? Então, cada uma, cada caso, você tem que ir atrás dos fundamentos, né? Para saber o que funciona e o que não funciona, tá? Então, o que acontece? Aqui você tem muita, muita, muita incerteza. Essa é a compensação. Aqui você tem muito, muito incerteza, muito pouco, muita, pouco conhecimento do que vai acontecer. mas você aposta valores menores, tá vendo? E até por isso, você aposta valores menores. Então, na medida em que você vai crescendo e você vai tendo mais informações, você vai precisar de valores maiores, mas também o investidor tem mais subsídios para te avaliar e colocar valores maiores, tá? Até que você chega lá num private equity, por exemplo, que aí sim vai fazer net present value, vai fazer uma série de análises mais complexas aqui, porque já tem informações para fazer isso, tá? Então, vamos respeitar a natureza aqui do fenômeno que nós estamos lidando, tá? Então, o que acontece? Existem ferramentas de valuation que se adaptam melhor para essa fase aqui, e outras se adaptam melhor para essa fase aqui, né? Não é assim tão bonitinho a divisão como eu estou mostrando aqui, né? Existe uma área bem amorfa aqui no meio, né? Não é uma coisa assim tão cristalina, porém, só didaticamente, eu digo assim que o ponto aqui de curva e de inflexão é o famoso product market fit, é o momento em que a startup encaixou no mercado, né? E eu diria não só o product market fit, mas talvez o channel market fit, né? E algumas modelagens que você já fez aqui, mas, ou seja, você está mudando de estágio, se a startup está deixando, se a startup está passando a ser um scale-up, né? Então, quais são essas ferramentas? Então, pré-product market fit, nós temos esses métodos, né? Que são métodos usados, né? Por investidores nessa fase, então, tem o método, e depois nós vamos dar uma passada rápida por cada um, o Quick VC Method, o VC Return on Investment Method, o Berkus, o Risk Factor Summation Method e o Scorecard Method, né? E os pós-prós da Mark Fitts, aí você tem o, também, esses dois primeiros são usados também aqui, né? Por fundos, principalmente, né? Múltiplos comparáveis, aqui já começa a fazer mais sentido você ter múltiplos comparáveis, porque você tem, passa a ter o que comparar, Até então você não tinha, que você passa a ter coisa, o que comparar, né? E até o First Chicago, que já é um método usando o NPV. Então, nós vamos falar desses métodos aqui. Lembrando que todos os métodos são guidelines, né? O resultado vai vir mesmo é da negociação, né? Muitos métodos dependem de comparação com outras startups, né? E sempre é bom usar mais de um método, para você ver o que, você se preparar para a negociação, para ver qual seria a range possíveis de negociação, né? Então, vamos falar rapidamente do Quick BC Method. Esse é o mais conhecido, o mais usado, disparado, né? E ele é usado tanto pré-product market fit, como pós-product market fit, tá? E ele é muito usado, tá? Ele é muito simples, né? O seu pós-money, né? Só lembrando, o pré-money é o valor, antes de entrar o dinheiro da rodada, o pós-money é o pré-money mais o dinheiro que entrou. Esse é o pós-money, tá? Então, o pós-money aqui, o valor pós-money vai ser o valor do aporte dividido pela participação oferecida. Então, exemplo simples, seu aporte é de 500 mil, você está vendendo por 10%, pós-money da startup é 500 dividido por 0,1 é 5 milhões. E o pré-money é 5 milhões menos 500, é 4,5 milhões, tá? Então, esse é o método mais usado. O principal driver, lembra que eu falei que o cuidar de não diluir demais o investidor? Então, você fixa quanto você vai diluir o investidor. Então, esse é o foco, o principal driver, não diluir demais o investidor, tá? Você não gasta muito tempo e foca mais na discussão de como vai ser usado esses 500 mil e ele é muito apreciado por fundos, por alguns fundos, por exemplo, e até por alguns pools, alguns grupos, porque ele é muito rápido, ele é fácil de auditar e de padronizar, né? O problema é que pode levar a números absurdos, né? Então, o sujeito aqui vem falar, duas startups, né? Uma está, vem, olha, eu preciso de 5 milhões para tirar minha ideia do papel e eu estou vendendo por 10%. Quer dizer, você está valorizando uma ideia no papel por 50 milhões, né? Quer dizer, você pode chegar nesse tipo de absurdo, né? e também ele não ajusta para foros e fracos. Duas startups, as duas pedindo 500 mil por 10%, as duas vão valer 5 milhões, independente de ser uma fantástica e a outra não é tão fantástica, tá? Então, ele não ajusta para isso. Esses são os problemas desse método. Mas é o método mais usado e disparado no mercado brasileiro, tá? O outro já também é um método bastante usado, mas ele faz a conta, então, ao contrário, a partir da saída esperada, né? E do retorno que você quer. Então, por exemplo, você acha que vai ter uma saída esperada de 90 milhões e acha razoável um retorno de 10 vezes nessa startup. ok, você acha que vai ter duas diluições de 20% até a saída, então 36% de diluição, então, o pós-money seria a saída esperada dividido pelo ROI, né? Vezes o menos essa diluição aqui, daria 5,760. Isso é o pós-money, né? Você tira o aporte para ver o pre-money, tá? Então, esse é uma conta meio de quanto eu posso pagar, né? Baseado no que eu acho que no ROI que eu quero e na saída esperada, tá? Então, o driver é o ROI, né? É a expectativa de retorno, ele também é fácil de auditar e padronizar, né? E a discussão é mais focada no potencial da startup e na necessidade e uso do aporte, né? A contrapartida aqui é o seguinte, pode levar a uma diluição muito alta, por exemplo, se o aporte aqui fosse de chegar à conclusão que precisa de a necessidade de um milhão e meio aqui, né? Você já vê que um milhão e meio em 5,760 dá uma bela de uma diluição aqui desse founder, né? Então, ela pode levar a uma diluição e ser fundador, mas também é um método usado por fundos, né? E por anjos para se preparar para negociação. Esse método é um método bem usado pré-Prodermarkefit e basicamente por anjos, né? E ele é muito pouco usado aqui no Brasil. Ele quebra o valor da startup nesses fatores, ó, a ideia, o MVP, o protótipo, né? A qualidade da equipe reduzindo o risco de execução, as relações estratégicas, reduzindo, vendo o risco de mercado, o rollout e as vendas de produtos reduzindo o risco de distribuição, e ele paga, né? um tanto por cada um desses negócios. Então, se o risco é alto, ele paga menos, se o risco é baixo, ele paga mais, né? Usando uma média, por exemplo, de 500 mil aqui, né? E abaixando e aumentando. E o valor seria a soma desses valores. Esse é um método que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, é muito pouco usado aqui, né? e é recomendado só para startups que têm o potencial de atingir 20 milhões de vendas no quinto ano de operação, né? Então, ele é um método que é bom vocês saberem, mas eu nunca vi ninguém usando aqui no Brasil, só vi isso em discussões acadêmicas sobre valuation, tá? Esse outro também é um método conhecido nos Estados Unidos, mas pouco usado no Brasil, eu também só vi em discussões acadêmicas sobre valuation, né? Ele é uma melhoria do Berkus, né? Porque ele tem mais fatores de risco aqui, né? Então, o que ele faz? Eles vão, vai aumentando ou diminuindo a partir de uma, a partir de um valor inicial, vai aumentando o valor para riscos muito baixos ou diminuindo o valor para riscos muito altos e não alterando para quando está normal. Então, aqui tem um exemplo, risco baixo, valor inicial R$ 1.500, vai para R$ 2.000, normal, 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 risco alto, tirou R$ 500, foi para R$ 1.500, baixo, risco baixo, somou R$ 250, R$ 1.000, muito alto, aqui, muito baixo, aliás, somou R$ 500 e assim vai até chegar no valor final. Então, é uma evolução do método Berkus, mas não foi adaptado para o Brasil. Então, esses dois métodos aqui, importante comentar para vocês saberem que existe, mas, em termos práticos, tem muito pouca aplicação aqui no Brasil, pouco uso. já esse método e scorecard método é muito usado por anjos e por grupos de anjos, esse método é bastante usado. Na Polyangel mesmo, a gente adaptou esse método para ter uma noção de valuation, quando a gente entra na conversa de valuation com a startup. De novo, o valuation não sai do método, sai da conversa, da negociação, mas se ajuda a ter um referencial. Eu vou falar do scorecard método para vocês. Começa você tendo que fazer um pouquinho de trabalho e indo lá e encontrar o valor pré-money de uma startup na mesma geografia que fez um deal. Ah, tem uma startup muito parecida comigo aqui no mesmo ecossistema que eu estou, no mesmo estágio que eu estou. e ela fechou um deal por esse valor. Começa com uma referência. Aí você vai se comparar com essas startups nesses quesitos aqui. Força da equipe, tamanho da oportunidade, força do produto e tecnologia, ambiente competitivo, parceria e estratégia, necessidade de investimentos adicionais e eventualmente outros fatores. para cada um desses elementos você vai ter uma comparação e cada um tem um peso diferente. Esses são os pesos recomendados pelo PEM, mas tem adaptações disso aqui. Então, você vai fazer essa sua avaliação versus a startup de referência, aplicar esses pesos e aí você vai ter uma nota versus a startup de referência. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Tá bom? Então, vamos pegar uma startup ABC e que ela fez o homework dela lá e a startup de referência no mesmo startup, na mesma geografia, foi avaliada pré-money em 2 milhões. Aí, numa comparação desses elementos, com esses pesos, esses pesos, força da equipe maior peso, depois tamanho da oportunidade, força da tecnologia, ambiente competitivo, parceiro estratégico, necessidade de investimentos adicionais e outros, ela teve essa nota relativa, 100 seria igual, 125 quer dizer que essa equipe aqui é um pouco melhor do que a de referência. O tamanho da oportunidade, o tamanho total do mercado, o TAM, é muito melhor. Já a força do produto da tecnologia é um pouco menor, o ambiente competitivo é equivalente, as parcerias necessárias de investimento e outros são, essa startup está um pouco pior do que a de referência. Então, aí multiplicando isso por isso, você tem essas essas notas, essa média ponderada. Então, a nossa startup ABC é 13,5% melhor do que a startup de referência. Como a startup de referência foi negociada por 2 milhões, 2 milhões, você aplica esse fator no 2 milhões, você chega a um preço pré-money de 2,270,000. Então, esse é um número de referência para você ter ideia, mais ou menos, de quanto seria um valor que você vai conseguir fechar um deal para a sua startup, provavelmente, que vai ser aceito na negociação. E você tem uma base para justificar. Uma das coisas mais interessantes, uma pergunta mais interessante que a gente faz quando está conversando com o fundador e ele mostra o valuation, é, ok, legal, me explica como é que você chegou nesse número. E é incrível a gente assistir o sapateado. Então, você vê que tem fundador que nem parou para pensar no assunto e tenta na hora sapatear e dar uma resposta poética. ontem mesmo numa apresentação de uma startup para um grupo de anjos muito importante, essa pergunta foi feita e foi muito interessante ouvir o sapateado do fundador respondendo a pergunta. Bom, então, esses são os métodos pré, são os métodos pré. Tem uma pergunta aí do Fernando, é isso? Fernando Oliveira, para o método de scorecard, quando não houver uma startup ou não for encontrada no estágio ou em localização similar à sua, como tentar estimar o pre-money? Bom, deixa eu te contar, se for esse o caso, você está com um problema, porque você não encontrar uma startup que está em um estágio similar ao seu, no mesmo ecossistema que você está, provavelmente o seu ecossistema não existe, porque, por exemplo, se você está no ecossistema de São Paulo, é praticamente impossível você não encontrar, eu diria que não é praticamente impossível, é impossível você não encontrar uma startup que não esteja ou não esteve em um estágio similar ao seu. Então, eu acho que essa pergunta é, eu acho que está mais apontando, talvez, para o trabalho que dá, dá um trabalho, ir atrás disso, dá um trabalho, é um trabalho de pesquisa, tem que falar com um montão de gente, tem que conversar com grupos de anjos, tem que conversar com aceleradores, tem que conversar com investidores, tem que conversar com outros fundadores, então, dá um certo trabalho. Infelizmente, um round de captação de dinheiro dá trabalho mesmo, dá trabalho, tira o foco, mas é parte do jogo, e cada vez fica mais difícil, cada rodada daquelas que eu mostrei, o trabalho aumenta, para você conseguir mais dinheiro para a sua startup. Às vezes, tem que até ir viajar, tem que ir para a China, conversar com fundos fora do Brasil, dá muito trabalho. Sem se respondi, Fernanda, a sua pergunta. Ok. Então... Não respondeu, então vamos... Muito obrigado. Pronto, respondeu. Ok. E depois, nos exemplos, eu posso mostrar como é que a PolyEngels acha essas startups de referência. Então, quando a gente chegar lá nos exemplos, eu posso falar sobre isso. Agora, vamos ver o que acontece com o pós-PMF. Então, nós já falamos que aqueles dois métodos iniciais servem também para o pós-PMF, não tem problema nenhum. Aqueles dois métodos iniciais que eu falei, que é o VCMethod e o ROI. Agora, esse aqui é um a mais. Aqui você é o método de múltiplos, comparáveis. Então, nesse método, você tem que ter coisa para comparar. Você tem que estar comparando banana com banana, abacate com abacate. Eu vejo, às vezes, startup, também vi ontem, no mesmo demo day, startup comparando bananas com abacate. Ou seja, pega uma startup que já deu certo, já deu muito certo, com um time fantástico, no mercado, no estágio e no timing correto, e pega aquilo que aconteceu com aquela startup e fala, bom, eu que estou começando, acabei de entrar no mercado, estou aqui com o meu MVP ainda no começo, mas já estou usando o mesmo múltiplo. Você não está comparando a diferença do múltiplo, não é só na quantidade, é também no número que você está usando. Então, tem que tomar um certo cuidado para comparar coisas comparáveis. Então, uma vez encontrando, e também dá trabalho encontrar coisas comparáveis, mas uma vez encontrando é muito fácil, é uma regra de três. Então, você escolhe lá um indicador e aplica o múltiplo. Então, por exemplo, se a empresa A, numa empresa A, o valor da empresa é dividido pelas vendas, no ano o fator é 4, então, o múltiplo de 4 sobre vendas, por exemplo, e você é uma startup similar, um mercado similar e dá para mais ou menos fazer essa comparação, então, e suas vendas estão em um milhão, aí você aplica o múltiplo e fala, então, o meu valor eixo é 4. Mas, cuidado, porque tem esse fator de você comparar coisas comparáveis. Agora, o indicador pode ser específico, receita mensal recorrente, número de lojas, número de usuários ativos, ou pode ser também genéricos, tipo receita bruta, marketing bruta, ebitda, etc. Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, já vi startup que vende, vende, ela simplesmente vai lá, compra mercadoria e revende, e produtos com margem baixa, de 5% de margem, 10% de margem, só que com valores altos, pega o valor da mercadoria, que é a minha venda, e multiplica por um múltiplo de uma farmacêutica, sei lá, quer dizer, não são coisas comparáveis, para início de conversa, você deveria estar usando um múltiplo de ebitda, já que sua margem é tão pequena naquela receita, tem que parar para pensar qual o múltiplo que faz sentido usar, para não passar vergonha, parar para pensar um pouquinho. E o outro, aí já falando, entrando num estágio um pouco mais avançado, onde você pode até usar NPV. Então, como é que é o First Chicago? O First Chicago faz o seguinte, você projeta seu melhor caso, calcula o valor presente e a probabilidade desse caso. Pega o caso intermediário, calcula o valor presente e a probabilidade. E calcula o pior caso e calcula o valor presente e a probabilidade. lembrando que esse valor presente, provavelmente 80% dele vai estar no valor terminal. Então, olha o grau de incerteza desse valor presente. E aí, então, você não precisa gastar muito tempo calculando o ano 1 ou o ano 10, porque 80% vai estar no valor terminal. Você tem que mais se preocupar com o valor terminal do melhor caso e do pior caso. O pior caso, geralmente, esse valor é zero. deu tudo errado. E aqui é mais de 50%, normalmente. E aqui o melhor caso é um valor bem alto, mas com uma probabilidade muito pequena. Então, como é que funciona? Aí, você multiplica isso por isso e soma tudo. Então, vamos lá, um exemplo. Melhor caso, 100 milhões, probabilidade 10%. Caso intermediário, 20 milhões, probabilidade 40%. Pior caso, zero, com probabilidade de 50%. Então, você faz esse valuation, deu 15 milhões, tá? Deu 18 milhões como referência. Mas, gente, esse método é bom para usar e ele funciona pós product market fit. Tem que ter algum jeito aqui de você justificar os valores que você está usando para fazer esses cálculos, tá? Se não, fica muito fácil. Eu faço minha startup no papel, falo que esses são os casos e pronto, minha startup é valendo 18 milhões, né? E não vai valer, ninguém vai pagar 18 milhões pela sua startup no papel, né? Por tudo aquilo que nós já conversamos, tá? Então, sumarizando, né? e depois a gente pode falar de alguns exemplos e responder perguntas. Sumarizando, né? Não tem resposta certa para o valor de All Stage, porque isso vai ser construído na jornada e é uma precificação, tá? E vamos lembrar, né? Referências de valores no mesmo ecossistema são importantes. não adianta falar assim, olha, lá no Vale do Silício, essa startup foi valorizada por tanto, né? É uma precificação, então, funciona na base de oferta e demanda, né? E aí, se você acha que consegue aquele valuation, pega o avião, se instala no Vale do Silício e vai captar lá, né? E pronto. Você está em São Paulo, no Brasil, atacando o mercado brasileiro e fazendo funding no Brasil, essa comparação não é válida, você está comparando duas coisas que não são comparáveis, ok? Tenta usar sempre ferramentas de avaliação compatíveis com o estágio da sua startup e o legal é você fazer isso de uma forma junto com os investidores e fundadores. é muito saudável essa conversa e sai da conversa eu acho que puxa daqui o cabo de guerra, puxa daqui e puxa de lá e você parte para uma conversa onde os dois estão entendendo mais do que se trata a startup. Lembra que no final todo mundo quer que a startup dê certo e que o próximo round seja um round de que os dois consigam convencer um terceiro de que a startup se valorizou ainda mais e esse terceiro entrar no deal. Então, quanto mais isso for discutido entre ambos melhor. E, às vezes, é bom usar mais do que uma. Isso se chama Football Field Approach. Você vê o resultado que dá com várias metodologias. E, como eu falei, essa discussão do valuation é boa, muito boa quando os dois estão se aprofundando no potencial da startup, entendendo o que adiciona valor para a startup, o que tem valor, o que não tem, discutindo o potencial da solução, o mercado e a formação da equipe. Lembra que eu falei lá no começo. E, no final, do ponto de vista do investidor, o que o investidor não pode é perder um bom deal. então, lembra que o investidor está lá e se o investidor vê que esse realmente é uma startup que desperta aquele salto de fé de que, poxa, eu acredito nessa equipe, eu acredito nessa solução, eu acredito nesse mercado e quero fazer parte disso, o investidor está lá para não perder esse deal, vai querer entrar. Então, dependendo do investidor, se for um fundo, com certeza não vai querer deixar passar. Se for um investidor anjo, provavelmente ele vai afastar umas outras startups que estavam pensando em investir e vai investir em você. Lembra que você está concorrendo pelo mesmo pote de dinheiro, pelo mesmo pote de dinheiro. então, você está concorrendo sim com outras startups, mesmo que elas estão em setores completamente diferentes, porque você está concorrendo com elas pelo mesmo pote de dinheiro, que, por sinal, está grande no momento. Isso é uma boa coisa para startups. Então, agora, eu vou fazer uma pausa, mas eu poderia dar alguns exemplos de uso dessas ferramentas na Polyangel, como é que a gente faz. Então, o Rodolfo Pinheiro, o Rodolfo Ribeiro perguntou o seguinte, para definir e justificar o valuation, pode ser considerada uma análise comparativa de valuation de startups similares de outros países? Você já respondeu, né? Então, Rodolfo, é muito perigoso fazer isso, né? O jogo de startup é um jogo local, né? Quando você vai buscar dinheiro com o investidor, vamos lembrar, por tudo que vocês viram, você está dando um pedaço da sua empresa, né? Se você realmente acredita na sua empresa, que ela vai varer 100, 200, 300 milhões, olha quanto vale os 10% que você está dando hoje em troca de um valor muito menor, né? Então, o dinheiro mais caro que tem para uma startup é o dinheiro do investidor, é o dinheiro de venture capital, é um dinheiro caro, não é barato, tá certo? Então, por que que o fundador não vende o carro, que é muito mais barato do que vender um pedaço da empresa que ele ou ela acredita que vai dar certo, né? O carro vai desvalorizar, a startup vai valorizar, então, vende o carro, usa Uber por uns tempos e investe só por uma startup, é muito mais barato. então, por que que o fundador vai atrás de investimento de venture capital? Na minha visão, o fator lógico para isso é que o fundador está indo atrás não só do dinheiro, mas sim do aporte que o fundador vai dar, o aporte intelectual, as portas que o fundador vai abrir, toda a mentoria que vai ser dada, ou seja, a probabilidade de sucesso daquela startup vai aumentar com a vinda desse investidor, né? E isso sim faz sentido, né? Então, eu estou aumentando a minha probabilidade, então, eu estou aumentando o valor daquilo que sobrou para mim, porque aquilo que sobrou para mim, agora com esse investidor, vai valer mais, vai ter uma probabilidade maior de valer mais do que se eu estivesse sozinho. Então, aí que se justifica a busca do investidor. E para isso, é um casamento, você vai estar com o investidor sete, oito, talvez até mais tempo do que com o seu companheiro, sua companheira, porque você provavelmente vai dedicar tanto tempo à startup que vai acabar com o seu casamento, mas com o investidor, o investidor vai estar lá. Então, você tem que encontrar essa afinidade de jogo. E isso, você só encontra localmente. O cara que está lá na Holanda, não tem como conhecer o mercado brasileiro e o network do mercado brasileiro para dar isso para você. Talvez a entenda de tecnologia, aí faria sentido, mas esse apoio local talvez seja difícil. Talvez, no momento que você vá para uma internacionalização, que é bem mais na frente, isso talvez faça sentido, e aí você vai buscar um fundo internacional que vai te ajudar nisso. Então, começa por aí essa resposta. A análise comparativa com uma startup de outro país é complicada, porque, de novo, é precificação, as situações são diferentes, mercados diferentes, disponibilidade de dinheiro diferente. Então, pode fazer, mas tem muito pouco valor depois na sua negociação mesmo. e uma coisa que o André comentou que é verdade, não é só o investidor que escolhe a startup, a startup também tem que escolher o investidor, é um caminho de mão dupla, por isso é bom fazerem a pesquisa, por isso que dá trabalho à rodada, sabe? Tem que fazer um pouco de pesquisa, fala, a Fé Angels, a Poli Angels, a GV Angels, são organizações que funcionam bem, vai falar com quem já foi investido por essas organizações, vai conversar com alguns associados para sentir, e olha o track record delas, então faz um pouco de network, de homework em cima desse assunto. É importante saber quem você está trazendo para a sua sócia como investidor. Rubens, eu gostaria de colocar uma pergunta aqui que pode ajudar os empreendedores, que é o seguinte, você mostrou aquela curva de precificação com base no histórico da Poli Angels, de avaliação de mais de mil startups. Se eu pegar uma startup que nunca fez captação com o investidor anjo, ela está na fase lá de primeiros clientes, na fase de interação. Qual é o range? E você mostrou o balance scorecard e mostrou que você pode ajustar o benchmark em função das características da startup. Qual é o range de mínimo e máximo? Você tem esse valor para, vamos pensar, 90%, 80% das startups. Quanto que uma startup pode variar? Você tem como, tem condições de falar isso para a gente? Eu não tenho condições de te dar o número preciso, tá? E tem muita variabilidade. O que eu posso dizer é que nesses casos a grande diferença que faz é a equipe. É a equipe. O cara vem com a ideia mais genial do mundo. A grande diferença que vai fazer é a equipe. É uma equipe lá que tem gente que sabe fazer negócio, além de conhecer tecnologia. O quanto essa equipe já empreendeu, sabe o que é empreender como startup versus o que é empreender como uma empresa tradicional. O quanto que ela entende essa jornada da startup que ela vai ter que percorrer, essas coisas pesam mais nesse momento da avaliação. Mas, assim, se eu fosse te chutar um valor, eu chutaria entre 1 e 3 milhões nessa fase, tá? Mas, de repente, aparece, por exemplo, o Ariel da 99 com o Fabiano lá da Lottes e com uma ideia, de repente, a startup já está valendo 30 milhões na ideia por causa da equipe. não é? Então, é... Mas, vamos dizer assim, para os mortais, eu diria que estaria numa faixa. Agora, numa faixa entre 1,5 e 2,5 pré-money, vamos dizer assim. Agora, eu posso te dar... Essa pergunta encaixa bem com o exemplo que eu vou dar aqui. Então, eu já vou encaixar o exemplo aqui, tá? Como só? Então, vamos lá. Vamos falar do PolyQuest, primeiro. Que encaixa bem com essa pergunta. Então, o PolyQuest foi uma ferramenta que, na PolyEngels, nós adaptamos do Scorecard Method, baseado no que ocorre aqui no Brasil, tá? Então, eu vou... Tem um algoritmo que ajuda a gente a fazer essa quantificação, tá ok? Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona o algoritmo. Vou ensinar o pulo do gato, não vou ensinar como é que faz o gato pular, tá bom? Então, aqui, basicamente, é o mesmo critério, são cinco, são aquelas seis categorias que a gente avalia startup, só que a gente usa 14 quesitos para cada uma dessas categorias, para avaliar cada uma dessas categorias. cada um desses quesitos tem uma ponderação e cada categoria também tem uma ponderação baseada no estágio que a startup está, tá? Então, então, olha, são quase 60 quesitos para fazer essa avaliação, tá? Então, como é que com essas 60 quesitos e o algoritmo, a gente consegue posicionar a startup nessa régua, essa famosa régua que eu comentei, né? Então, olha, com base nessas respostas, a gente consegue posicionar nessa régua. E nessa régua, a gente tem essa curva, que é uma curva real de startups similares, então, aqui, ó, de startups no mesmo estágio, né? Então, olha, essa curva, ela mostra a precificação para cada ponto dessa régua, para cada estágiozinho dessa régua, tá? Então, eu consigo, ó, essa startup e dar uma precificação para ela. Então, uma startup no mesmo estágio que você está, tem essa valorização, tem esse valor, é negociada dentro, no mercado, dentro desse valor, ok? Então, agora eu vou ver a sua startup. Então, eu já sei que ela está nesse estágio, tá? Aí eu vejo como é que ela compara com essa startup, através daquele questionário e ela está aqui. Nesse caso, ela está 14% acima. E aí eu aplico aquele método do Scorecard Method, tá? Então, a gente tem todo esse sistema de perguntas, né? Que são feitas, quase 60, que isso é transformado em números, vai para o algoritmo para dar aquela quantificação. O modelo valida as respostas, então, tem uma cross-referência entre respostas, ok? E diz o estágio que você está e a pontuação nesse estágio, né? E com base nisso, gera um relatório que é entregue para oportunidade para ela entender o porquê da avaliação. Então, o peso de cada fator, aqui, a referência é 50%, quer dizer que está igual a similares do mercado, abaixo está pior e acima está melhor, né? Então, em cada um dos fatores, como é que a startup pontuou, o que mostra que ela está 14% acima da startup de referência, né? E aí, com base nisso e com base no erro do modelo, ele fala, olha, então, você está num valuation de 6 milhões, pré-money, pré-money, né? Então, se for botar 1 milhão, o pós-money iria para 7 milhões, Então, pré-money é 6 milhões, numa faixa de erro de 4,600 a 7,600, tá? E gera, também, um relatório para a startup dando os detalhes do... os detalhes do... de cada um desses... desses quesitos aqui que foram analisados, tá? Então, Lilian, esse é um exemplo, né? E você vê que no estágio bem inicial, e depende da curva que eu uso, a polinomial ou a exponencial, né? A exponencial, ela começa bem mais lenta no começo e sobe mais rápido, e a polinomial, ela começa mais rápida no começo e sobe menos, tá? Então, a gente até olha as duas coisas, mas você vê que aqui no começo da curva, se eu voltar lá naquela... Você vê que, ó, aqui no comecinho, tá nessa faixa de 1 milhão e 800, 1 milhão e meio a 2 milhões e meio, né? Tá mais ou menos nessa faixa aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Rubens, tem umas perguntas aqui, posso te falar? Pode. Depois, depois, depois eu posso dar o exemplo do policalque também. Talvez eu já dou o exemplo do policalque, termino aqui com o exemplo, e daí a gente volta. O policalque é uma adaptação do First Chicago Method, né? Lembra que o First Chicago Method é aquele que calcula os NPVs, né? E aí, dá probabilidades e te dá o retorno, né? A gente é meio preguiçoso para calcular o NPV, então, a gente faz assim, olha, 80% do NPV, pelo menos, é no terminal velho, né? No valor terminal. Então, a gente fez uma pequena adaptação do método aqui. Então, o que a gente faz? A gente monta a rodada, né? Se a gente está na rodada pré-seed, a gente monta como vai ser a rodada pré-seed, e aí, estima como vai ser a rodada CID, que é a mais próxima, mais importante, né? E aí, estima aqui, olha, as possíveis saídas, né? Que a gente pegou em quatro casos. O melhor caso, né? Que é o caso unicórnio, o sucesso razoável, aqui eu exagerei na probabilidade, mas só para dar um exemplo, o sucesso razoável, a sobrevivência ou a falha e as probabilidades, tá? E aí, com base nisso, o modelo calcula que tipo de retorno eu posso, eu vou ter ou no pré-seed, ou no seed, ou no meu follow-on. E também faz o cálculo ao contrário. Eu falo, se eu quiser 25% de retorno no pré-seed, retorno esperado, né? Retorno esperado. Eu clico esse botão, ele faz o cálculo de quanto eu posso pagar nessa startup, tá? E aqui uma análise de sensibilidade entre as saídas, né? O valor esperado das saídas e a taxa interna de retorno e os números que eu gostaria de ter de taxa de retorno, tá? Então, essa é uma outra forma de calcular quanto a gente pode pagar, né? Então, a gente tenta fazer um pouco de homework e mostrar isso para o fundador. Para o fundador também ter uma base de cálculo para entender o outro lado da questão. Lembra que nós vamos construir juntos essa startup. Então, os dois têm que estar muito alinhados como é que esse valor vai ser construído, tá? E isso só com bastante conversa e bastante transparência. Então, é isso, Lilian. Muito obrigada, Rubens. Vamos ver aqui as perguntas. É mais difícil receber investimentos em startups com um fundador só? Como é que vocês enxergam isso? Existe um pouco disso, sim. Um fundador solo... Não que não dê certo, né? E tem alguns fundos que antes não investiam de forma nenhuma em fundador solo, mas já estão começando até a repensar isso, tá? Então, um fundador solo, você está acrescentando risco, né? Porque vai que acontece alguma coisa para esse fundador, né? E pode acontecer, né? Você vai ficar falando sozinho, né? Mas, dito isso, não quer dizer que não funcione fundador solo. Como eu digo, existem alguns fundos que não investiam, hoje até estão repensando um pouco essa posição, até porque os fundos têm bastante dinheiro, não podem deixar passar bons dias. agora, o número ideal aí é dois ou três, né? Três, talvez. Dois e três. Quatro já começa a dar um pouco confusão e cinco já é uma bagunça, né? Muita gente dando palpite no começo da startup, né? Então, se eu fosse recomendar, você está no começo, tenta montar um time de três, né? E usando aquela loja do Hustler, o Ripper, o Hustler e o Hacker, né? Aquelas três personas, né? Que a gente fala, que o pessoal fala tanto na literatura, né? Perfeito. O André está perguntando quantas páginas desse seu questionário. Estou com um aqui de uma venture excelente, 40 páginas de pergunta. Aí fica complicado para o empreendedor. Ô, Rubens, você pode compartilhar esse material conosco? É excelente. Investidor também trabalha. Caramba! Investidor trabalha. Olha, nós não mandamos esse questionário para o investidor, para o fundador. são 60 perguntas, né? Mas nós não mandamos o questionário para o fundador, porque a gente notou que não dá certo. O fundador entra muito no modo de vender, ou então ele realmente acha que, às vezes, ele ou ela é um pouco melhor do que realmente são, né? Então, o que a gente... Como a gente... Lembra que eu falei que a informação é assimétrica. A gente vê muitas startups, né? E o fundador só vê ele mesmo, ou ela mesma, né? Ou ele mesmo, ela mesma e alguns amigos em volta, né? E, então, o que a gente... O que funciona é o seguinte, a gente marca uma entrevista, marca uma hora, uma hora. Às vezes leva uma hora e 15, uma hora e 20, mas dependendo da objetividade do fundador. Mas a gente marca uma hora e corre, e vai indo uma por uma, e o fundador vai respondendo e a gente vai fazendo essa avaliação. Então, nós não mandamos o questionário para os fundadores, porque não funciona. Na verdade, a conversa é muito boa, porque não fica só uma conversa de questionário, porque fica quase uma mentoria. Todo mundo que faz o Polyquest gosta muito dessa sessão. É uma sessão de mentoria, porque a gente conversa sobre todos os aspectos da startup e faz o fundador pensar sobre algumas coisas que não tinha pensado. Poxa, é sensacional esse sistema que você faz, porque você fica horas, dias, às vezes, num questionário interminável preenchendo e depois nenhum feedback você recebe muitas vezes. Algumas vezes você recebe um feedback e muitas vezes em uma entrevista você tem condição de estar esclarecendo um ponto que ficou uma certa dúvida, às vezes, que num questionário você não vai ter condição de estar explicando. Olha, sensacional, viu? Agora, obviamente, dá trabalho, como a Lilian mencionou, dá trabalho, então a gente não faz para todo mundo, a gente faz para aquelas que tem, no nosso funil, você faz a inscrição lá no nosso site, no Gust, aí a gente chama para uma entrevista mais ou menos um terço das que se inscreveram, mais ou menos, a gente chama para uma entrevista, e aí essas, depois da entrevista que a gente fala, essas são, a gente quer levar para o round, aí a gente passa nesse processo. Eu gostaria de acrescentar, André, uma coisa, lembra do funil, o funil é, a gente está o tempo todo participando e competindo com outros pares para buscar um lugarzinho no céu. Os Venture Capitals, você também tem essa estatística na Polyangel, Rubens, os Venture Capitals normalmente, eles avaliam 100 a 150 startups para escolher uma, então, ele, se ele não, se ele vê o seu pitch deck e ele não se interessa, ele não vai se dar ao trabalho nem de ler o seu questionário, e isso, e também existe uma questão de oferta e demanda, às vezes, ele está com uma fila de startups para ele analisar, ele vai ter que ter algum critério, então, infelizmente, um fundo, ele tem pouquíssimas pessoas para avaliar isso, ele não tem uma fábrica de analistas para poder identificar, então, na verdade, eu estou tentando, o meu papel aqui é mesmo educar os empreendedores, da mesma forma, os investidores, para que vocês entendam que não é uma punição ou uma penalização para o investidor, na verdade, é que é assim que funciona porque os recursos são escassos mesmo, então, a gente está o tempo todo passando para o processo de concorrência e todos nós estamos querendo um lugar ao céu, então, por exemplo, André, no caso do investidor, aí, a gente faz um curso para empreendedor, que o Rubens também é ministro do curso, que é o seguinte, o empreendedor tem que entender qual é o papel do investidor anjo, o empreendedor tem que entender o papel do que é um mentor e o investidor anjo tem que entender qual é o papel do venture capital, então, são funções muito diferentes e por isso que o Rubens falou que você precisa fazer uma lista sobre quem que você quer que faça parte da sua cap table, porque isso, de fato, é um casamento e você vai estar com ele por muito tempo, com o seu investidor por muito tempo, então, a escolha e o processo de investimento não é a partir de um pitch, mas é a partir para a sua mochila. E, Lilian, só um dado, né, que você perguntou. É só complementar, o processo de decisão é um processo que é construído a partir de um relacionamento, por isso que o empreendedor ele não pode vir pedir o dinheiro na hora que ele está enxergando que vai faltar dinheiro no caixa. Isso tem que ser construído junto com a construção da startup. Existem alguns fundos até que fazem isso como o Astela, que ele pega na mão do investidor e ele tem um relacionamento 12 meses antes do momento de investimento na startup. E as associações anjos também fazem isso. porque você é o outro que faz esse papel de mentor. Pois não, desculpe. Eu ia comentar isso. Na verdade, nossa relação está mais ou menos 100 para 1, 100 analisadas pelo investimento, mas aquelas que se inscrevem lá, a gente mantém em acompanhamento. A gente tem o nosso sistema lá dentro do Gush que permite a gente taguear as startups. Então, por exemplo, às vezes tem uma startup que aparece e não está pronta para o investimento. Às vezes tem isso. Você fala, olha, você não está pronto para fazer uma rodada de investimento anjo. O investimento anjo é o primeiro degrau do investimento profissional. Antes disso, você tem a família, os amigos e tal. Eu acho que até o pessoal confunde o termo anjo. o anjo aí não é anjo de bonzinho. O anjo, na verdade, em todo esse investimento é a família, são os amigos, porque são esses caras que colocam o dinheiro sem saber muito, sem querer entender muito, sem fazer muita conta. o investidor anjo, quando você entra nessa fase, já é um investidor que vai dar um salto de fé grande, aí que está a angeliquidade, porque você vai tentar te carregar pelo vale da morte, pouca gente tem coragem para fazer isso, mas ele quer um retorno. Ele ou ela querem um retorno. Então, já é o primeiro passo do investidor profissional. e dali para frente, gente, só vai ficar mais complicado, porque aí você vai lidar com caras de fundo que esses são profissionais de fazer isso e têm responsabilidade fiduciária com gente que deu dinheiro na mão deles ou delas. Então, cada vez mais sofisticar mais a conversa. Então, é importante aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado, porque se você deixar para aprender, ah, eu vou fazer de qualquer jeito com o anjo, ou então pega com o grupo de anjo que realmente não te leve a entender o lado profissional do que você está fazendo. Não tenha paciência para sentar com você e discutir causa por causa e o porquê delas e te educar, te ajudar a te educar. Você vai quebrar a cara lá na frente na hora que você vai lidar com os tubarões de verdade. Então, é importante até, eu sempre brinco, não dá para pegar uma criancinha e tirar do... do útero da mãe em quatro meses e falar, pronto, resolvi. Não é assim. Startup é a mesma coisa, não dá para forçar. Você tem que passar pelos estágios e em cada estágio tem que aproveitar o máximo de aprendizado. Tem fundo, Lilian, que você sabe também, você já ouviu, é muito mais do que 100 para um o funil deles. Tem fundo que é 250 para um, que são fundos os melhores mais demandados. Esses caras não têm tempo mesmo. Então, a hora que é bom você escolher bons anjos que vão te ajudar a ter chance com esses fundos. E todos os bons grupos de anjos fazem esse trabalho, esse trabalho de relacionamento com fundos. Já, essa é a parte do trabalho do anjo. Enquanto você está lá desenvolvendo sua startup, o anjo está te ajudando a pavimentar o caminho para o próximo round que você vai ter. É, porque é uma jornada conjunta, né? A hora que o anjo está com você, o seu mentor, ele está com você e os ganhos vão ser compartilhados entre vocês. É quase como um processo de aceleração que você entra lá num programa. esse investidor que eu estou falando nesse fundo de Venture foi por causa de um pitch que a gente apresentou num programa de aceleração da Prefeitura de Belo Horizonte que nós participamos, né? E aí, ele se interessou e entrou em contato com a gente. Eu entendo assim, a nossa startup ela está na TRL6 num determinado produto, né? Que nós estamos validando agora no Brasil, já foi validado lá fora. Agora, eu entendo vale da morte, tudo direitinho, isso daí não é a ansiedade, é mais por conhecer como que trabalha o investidor para a hora de uma negociação mesmo, você também não ir sem saber os critérios que são utilizados, né? Porque isso é super interessante. Mas excelente, nossa, Rubens, a aula aqui é uma verdadeira lição de vida, não é nem aula. Obrigado, pessoal. Tem uma pergunta aí, muito obrigado aí pelo comentário. Tem uma pergunta aí sobre, pode falar um pouco mais sobre o Gush, o que é, né? O Gush é uma plataforma de aproximação de startups com investidores, tá? Ela foi desenvolvida pela New York Angels, né? e foi disponibilizada aqui para os grupos de anjos do Brasil através da Anjos do Brasil, né? O trabalho do Cassi e da Maria Rita lá que conversaram com o pessoal da New York Angels e conseguiram trazer essa ferramenta aqui para o Brasil. Então, como ela foi disponibilizada para os grupos de anjos aqui no Brasil, vários grupos de anjos usam o Gush como a ferramenta de entrada das startups. Então, você coloca lá o seu pitch deck, as suas informações, né? Eu coloquei até o link para o Gush da Paulie Angels aí, você coloca lá, sobe as suas informações e aí, essa informação, eu consigo abrir para os investidores. Aí, os investidores fazem uma avaliação digital e fazem os comentários e, com base nisso, a gente chama vocês para conversar, aí, com base na conversa, a gente dá sequência no Gush, ou seja, o funil é feito dentro do Gush. E aí, lá dentro, a gente, por exemplo, começa a fazer o que a gente chama book building. O que é book building? Começa a ver quem está interessado em investir na sua startup e por que valor. E aí, a gente chega num valor lá, sei lá, 400 mil, essas 10 pessoas querem colocar 400 mil. E aí, a gente continua esse processo com vocês. Então, o Gush é uma ferramenta interessante para vocês usarem também, porque, uma vez vocês colocando lá os dados de vocês, vocês podem abrir não só para a PoliAngels, você pode abrir para os outros grupos grupos de anjos aqui do Brasil, Gavia Angels, Gavia Angels, Anjos do Brasil, etc., que também estão no Gush. É só você apertar o botãozinho lá e falar, abre para a PoliAngels, pronto, eu vou receber lá na PoliAngels. Abre para Gavia Angels, aperta lá, vai aparecer para a Gavia Angels também, e assim por diante. quem não conhece o Gush, vale a pena dar uma olhadinha. Eu coloquei aí o... Tem uma outra pergunta, se colocarmos nossa ideia pitch no Gush, existe risco de usar essa ideia sem nosso envolvimento por alguma proteção? Olha, primeiro, a gente fala assim, ideia no papel vale muito pouco. Você pode dar a mesma ideia no papel para dois grupos diferentes, um faz nada com ele e o outro tem uma capacidade de execução fenomenal. Então, se privar de fazer coisas por esse critério, eu acho que você está dando tiro no próprio pé. Imagina que ideia bacana você deixou trancada numa gaveta porque você não queria que ninguém soubesse. O mundo não soube da sua ideia. Com todo respeito ao professor Sérgio Mascarenhas, a ideia dele que é genial e que vale bilhões, pode salvar o mundo em alguns aspectos de algumas doenças, ficou parado dentro de uma gaveta 30, 20 anos até ela ser exposta para o mundo. Então, uma ideia só vale a hora que ela começa a ser exposta. E mesmo assim, porque foi exposta para as pessoas certas que conseguiram transformar aquilo em um negócio viável. Agora, é lógico, você também não vai ficar falando com qualquer investidor. Você vai falar com bons investidores. Um bom investidor não vai criar problema para você porque ele se queima no mercado. Todo mercado é pequeno e todo mundo fica sabendo tanto de maus fundadores como de maus investidores. Pode contar que tem um caderninho negro tanto de investidores como de fundadores circulando por aí. Tem mais alguma pergunta? Obrigado, Rubens. Oi? Vou dizer uma coisa que aconteceu recentemente com a gente. Nossa, eu participei, agora não foi com investidor, foi num programa de aceleração até com promovido por uma empresa boa. Daí a pouco eu vi o quê? Igualzinho o nosso pitch numa outra empresa, igualzinho o nosso site, praticamente. O plano de negócio que eu enviei lá, eu estava dando uma olhada, é praticamente a mesma coisa. Lógico que tem informações que você vai colocar e tem informações que você tem que saber peneirar, até mesmo porque se você tem uma coisa que não está patenteada ainda, você vai depender de um acordo de confidencialidade para estar passando isso daí para quem você vai numa segunda conversa. Vamos supor, não vamos ter uma primeira conversa, vamos ter certos fatores que ninguém vai abrir de imediato, nem você vai abrir para mim, nem eu, vou abrir. Agora, isso é cuidado, tem que ter cuidado. Fernando, que pôs isso daí, porque olha... Mas olha, as principais startups aqui no Brasil foram cópias de alguém. Então, se você olhar, de novo, a 99 não foi inventada pelo Renato, pelo Ariel e pelo Paulo Veras. Se eu não me engano, a história é que o Ariel viu uma startup dessa na Alemanha quando estava fazendo o mestrado lá, ligou para o Renato e aí eles começaram a programar. Então, não tem nada errado em copiar o que existe e melhorar. E, de novo, o que faz a diferença é a execução. Eles tiveram uma execução fantástica, os três. então, eu acho que o fator execução é o fator predominante. Eu me preocuparia muito mais em montar um time com uma super capacidade de execução, com uma super velocidade, do que ficar correndo atrás de advogado para ficar buscando proteção aqui, proteção aqui, proteção acolá. Gente, a conversa está muito boa. Rubens, muito obrigada pela sua participação no Saibismas. A gente tem que encerrar porque agora, às cinco horas, a gente vai ter o workshop da Catarina Bertlin, que veio falar com as mulheres empreendedoras e cientistas. Muito importante. Você pode ficar para ouvir o que ela tem a dizer, mas o foco é para as mulheres. Mas, André, você fique à vontade e também pode participar. Não é proibido para homens, tá? A gente pode para ouvir a Duduzinho. Bom, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Agradeço as perguntas, o interesse, a paciência de me ouvir. E eu volto a dizer, eu estou aprendendo junto com vocês e estou tentando transmitir, mas quem quiser, fique à vontade para entrar em contato comigo. É fácil me achar no LinkedIn e trocar uma ideia, porque estamos sempre aprendendo aqui. todo dia aprendo uma coisa nova. Exatamente. O Rubens... Muito bom, muito bom. O Rubens... Você está final. Está nos ajudando bastante. O seu vídeo, a sua aula vai ficar disponível. E se alguém tiver dúvida, também pode mandar o contato para a gente, para o Saibis, a gente encaminha para você, Rubens. É um grande aprendizado e esse modelo, como você está dando essa aula super objetiva, é muito bom para os empreendedores, por ser justamente super focada. Então, putz, foi um grande ganho e a gente teve recorde de audiência na sua aula, viu, Rubens? Só para você saber. Obrigado a vocês aí. Obrigado a todos. Obrigada. Nós temos um minuto, deixa eu ver se a Catarina já está aqui. Obrigada. 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 Eu estou aqui, se você perguntar por mim, Lilian. Sim. Eu estou muito feliz de estar aqui. E antes de começar, posso perguntar, como as pessoas também vão estar olhando para o live, certo? Sim. eu vou explicar para você. Nós temos aqui, em esta sala, 13 participantes. que têm, eu me reconheço, são entreprenuores, entreprenuores, feminino entreprenuores, feminino cientista aqui, e há pessoas que estão fora de Zoom, mas podem enviar perguntas para você de fora de esta sala. Então, eles estão listening para você e eles estão vendo você. Que é maravilhoso. Can nós nos encourage, realmente, eu gostaria de ter as muitas mulheres como possível estar no Zoom porque nós vamos trabalhar juntos hoje e eu vou dividir as pessoas para o break-out rooms. Então, isso seria realmente, muito ótimo se as pessoas pudessem achar o link para entrar na actual Zoom para mim. vamos ver se eles vão fazer isso. E outra coisa, eu gostaria da minha equipe para me enviar a host função para me criar as ruas que Catarina vai me perguntar depois. É alguém da minha equipe, da Saibis da equipe, como Aline? Você está lá? Eu falei com o Jefferson. Sim, eu estou tentando colocar a host. Ok, e eu falo com o Jefferson que disse que ele vai me ajudar com a break-out ruas. É ele aqui? Não ainda, porque estamos com outras ruas. eu estou totalmente bem. Eu estou aqui na minha casa em Estocolmo, em Estocolmo. Eu posso esperar. Eu estou super feliz de estar com você. Obrigada, Catarina. Obrigada por estarmos aqui. Eu sei que é muito tarde em sua casa em Estocolmo. Obrigada por tomar seu tempo para estar aqui com nós. eu vou agradecer que este primeiro participante, o primeiro appearance, o primeiro primeiro aqui no Brasil e em América. Então, eu estou feliz e é um honra ter você aqui. E estamos muito ansiosos para falar com você e saber o que você quer dizer para nós. Obrigada muito, Liliane. É realmente meu plenso. Eu acho isso como um enorme oportunidade de poder conectar com algumas das incríveis de E eu também se possível, você que estão no Zoom, eu gostaria de ver suas magnitudes. Se você poder poder turn on sua câmera, isso seria incrível. awesome so if you could turn on your cameras please i would be really happy and for some of you you may not be able to that's perfectly fine but for those of you who can come oh hello maris angela oh to to you to be here and listening you thanks a lot thank you thank you so uh you tell me when to start okay uh let's wait people to come in to the zoom and while they are coming in why don't you tell about your history your yes i would love to do that and how you reach to this point in your life yes that's a very good question so and before i do that and i would also love to share my my i have a prepared a presentation for you so uh if the host can let me allow me to share my screen that would be absolutely amazing and uh before i talk about myself i would just love to hear who is in the room and so if you could write please in the chat i can see your names already but what city are you in number one what city are you in number two what do you do if you run a business amazing just tell me shortly what you do in your business if you are planning or wanting to start a business then write as if you already started okay so number one what city are you in number two what are you doing in your business or in your life and number three what are you wanting to get out of this workshop so let's see see let's see we have obrigada you gotta know my portuguese is limited to saludi that's that's what i know in portuguese just so we're clear okay oh we got that okay lillian why don't you talk at when why don't you read like what cities people are in because i think you do that better than i do okay let me well julia pereira is from ribeirão preto it's a city in the countryside of sao paulo it's all right kilometer kilometers from sao paulo city thank you welcome julia are you uh uh she is a scientist in which area julia well gorechi is a a woman entrepreneur and she's she is in campina so that's she is a city 100 kilometers from sao paulo city in the countryside of sao paulo uh-huh that's wonderful welcome this uh mastery students uh in entrepreneurship she's an i know that i know her because she's my student and she's a executive in a big corporation here in sao paulo wonderful welcome aline is a student a mastering student and she's in fortaleza that is a is a city in another state in the northeast of brazil wonderful great welcome julia is a phd in in dent dentistry okay okay maria angelica is a female entrepreneur and she's a scientist in the dentistry industry too and she lives in minas gerais uberaba city that's another another state it's not in sao paulo state but it's minas gerais in the middle of brazil great thank you welcome daniela stern is a female entrepreneur and she lives in sao paulo and anna paula gilfrida is a female entrepreneur and she lives in sao paulo too that's wonderful thank you so much and we have rebecca pedra she is in bahia ah she's in the city of feira de santana she's a mastering a student in dentistry too and she wants to be an entrepreneur that's wonderful welcome that was everyone in the room i think yes i think so great yes and let's see if some more people join us yeah so i truly believe that there are no coincidences anymore not anymore i am 61 years old and then you should say like wow no it's not possible so i've lived for quite some time and i do believe that there is a reason why i'm here and i hope that i will be able to give you some inspiration to maybe add to you are already knowledgeable i can really see that maybe to add to your knowledge and we are going to spend now the next two hours together and lilyam but just so i time it correctly do we need to end exactly do we go two hours from here or do we end exactly uh seven o'clock you decide i decide okay great 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 any other activity after that can you confirm that jefferson if you are here probably i we don't have any other okay great no hi catherine sorry about my delay yes i was talking oh i was talking to you about delays and i was the one responsible for one of the delays sorry about that uh you can go further um okay 7 7 30 you'd say oh oh my god oh okay that's wonderful you will find that i am really passionate about what i do i'm really passionate about my subject my mission is to inspire and empower more than five million women on five different continents that's why i'm here so i will tell you a little bit about myself but before even doing that i want to know is that like i i look at some of you some of you i see your names but let me ask you this is there someone who is depending on you do you have people in your life who depend on you or rely on you for their lives to be great let's see with a raise of hands do you have people around you that you matter for you matter for them thank you yes thank you great then i really want to thank you for coming you have taken the step to grow and to expand and that's a beautiful thing so i really want to thank you for coming forward and spending this time together because what you are going to learn and when you grow it's not only about you it's also about how your growth will positively affect the people around you so i really thank you for showing up i'm going to share my screen and let's see if i can do that because we are today going to speak about okay so accelerating your female business mind and uh i will tell you briefly about myself i got another half hour let's see i will be brief so you may or may not know already that i am based in stockholm sweden i am sweden's business and money mastery mentor and i speak on stage it's one of the things i do i love being on stages physical stages or like this virtual stages and i run developmental program specifically for female entrepreneurs and business owners who want to grow i have been speaking in many different parts of the world and this is one example i was speaking at harvard club of boston and this was uh two and a half years ago i think and i'm 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 you know sometimes i have so many photos where i look a little bit like this but this one kind of even got my hair flowing so i'm very proud of this photo i am based in stockholm and i am also arranging events i will show you a little bit from my office in the center of stockholm i invite female entrepreneurs and business owners we drink champagne and we speak about money when you come to stockholm you're all warmly welcome so this was a little bit about what i do now but also like you asked lilyam it wasn't always this way and my journey started really well started with being born right but when i was quite small i was six years old when i knew i learned that i was going to have a little sibling a little brother or sister at that time we didn't know was it a boy was a girl and i'm the eldest right so i as you can imagine i was crazy curious for some reason i got a throat infection and i was sent away that's how i had it i was sent away to my grandparents to live with them for two or three weeks as a child i couldn't understand this my grandparents were lovely they were really really kind i can still kind of smell how it smelled in their house and they were very kind to me but i still had it that i was sent away i didn't understand as a mother now i have a son he's 22 as a mother i can understand that what my parents wanted to do they wanted to protect the little bit the little baby from getting infected of course i had an infection it's very it's very reasonable right but for me i still felt like i had done something wrong i came back to the house after a couple of weeks and i was you know a very happy kid i probably went like hi i'm here and what no one knew then is what we know now is that my brother my little beautiful brother he has what's called or what was called ass burger syndrome it's an autism spectrum uh syndrome and in his case it meant that he wasn't eating he wasn't sleeping he was screaming all the time and he dramatically lost weight so while i was away and came back what had happened was my parents were in and out of hospital they were trying to find out what's wrong with our baby and as a parent i can really sympathize so how many of you anyone has children in here do you have a family children some of you yeah not yet okay and as a mother i can really really appreciate how enormously worried my parents must have been as a six-year-old i had no idea i concluded like children do that i had done something horrible because it felt like honestly i was not even welcomed in my own family when i couldn't find something horrible i did because i was quite kind of i was a kind kid i then concluded i must be someone horrible because there's obviously no place for me anymore in my own family why i'm talking to you about this is because this was a moment in my life where i took a very important decision that would kind of steer me along my way in life and the decision i took was i will never have this pain again so i need to invent myself as someone who's needed so i invented myself as the very good girl are there any other good girls girls in here always looking out for what everybody else wants from you i see some some of you laughing yeah good girls we are so useful aren't we in our families in society in all kinds of communities and in business and in science everywhere we're really popular why because we always get the job done and we never complain at least not openly so we're really useful so i started to live my life out of this very good and it was easy for me i already was like really i was like reading before i went to school i was doing everything i had best grades in school all of that was easy for me but i kind of went to good girl 2.0 if you see what i mean i excelled in delivering uh like what everybody else needed and this is it's not like it's all bad because it took me through the stockholm school of economics which is one of the world's top business schools and it took me also through quite a successful career in finance i became a marketing manager very early and they said let's see if some of you can relate to this she's so young and so talented have you ever heard that so young and said i can't claim that anymore i can be maybe talented so what that did was like i yes i had this successful career but on the inside of a good girl that has to always perform and who's actually almost like a junkie almost like a drug addict drug addict i had to have my fix i had to have people say wow katarina did you do all of that that this is amazing no one else could have done that that was my fix i was really kind of a prey for other people's acknowledgement and that only if you recognize this it only lasts very short do you recognize this like someone told me this was amazing and i went ah thank you no that was nothing i used to say no no that was easy but then like 10 minutes later or an hour later or the next day i was on the hunt for my next fix it kind of never ends because when you have defined yourself to be someone only good enough when someone else judges and tells you this is great you doing great then you have no freedom you're on the constant search for your next fix i have lived my life for quite some years and it looked like a very successful life on the outside and i mean it i had a lot of fun i was a marketing manager when i started in my company we had 111 000 clients and when i ended a few years later we had over 330 000 clients we had also a lot of fun doing that but now i'm really really so passionate about having freedom and for all women to have the freedom of you decide when you have done something done something that's good enough or you decide how you want to design the life so that's one of the main reasons why i travel the world and why i lecture i am just passionate about more women and specifically female entrepreneurs and business owners or women who want to start a business how they can actually take control of their lives and their finances build their businesses strong and sustainable and have more freedom in their lives i am so excited that i'm going to get to know you a little bit better because as leilin said this is the first time for me uh speaking to women in brazil and i get that the experience of being a swedish entrepreneur is different from the of a female entrepreneur in uk or someone in the united states or someone in india so the core is pretty much the same but also the cultural differences are definitely there so we are going to speak today about there's actually seven steps there's seven steps to accelerating your female business mind and i am naming this whole workshop specifically you may have seen it to accelerate your female business mind one of the pitfalls can be i was in that pitfall number of years i was kind of when i think when i was in my career days i was kind of wanting to be a little bit like a man because even in sweden you may have a picture i don't know that we're super equal in sweden yes we are in many respects we are one of the countries in the world who have taken like the the equality between men and women very far and still there's so much more to do so when i was in my career days like almost all of like the the really top level executives and ceos they were men uh when i went to business school men professors were men and like the vast majority of the students were men so what i really want to encourage everyone is to define for yourself not try to role model the men don't do it they're not succeeding so well in the world if we look at the total so it is about finding your own voice finding your core and modeling your life and your business from yourself not from somebody else's role model from yourself so i will share my screen again and we will start with the first step i'm going to go through i said there were seven right so there's seven steps we don't have that much time today although i was given a little bit more so i'm going to go through five steps i'm going to go through five steps today and uh in a little while i will actually invite you to a follow-up of this one where we will go through all the seven but the first step the first step i call it setting intention setting an intention what do i mean by that so setting an intention is simply this i work with this with myself i work with this with all my clients and it's simply to decide what i want to have happen in the future it's deciding what you want but being very specific about it so setting an intention is deciding what do i want to have happen you can use it for the short term what do i want to have happen in a month time you can do it for a long time for three years for 10 years but setting an intention is really becoming very clear what do you want what do you want what do you want you are given this life we are all given this life and i hope that we may get more chances but no one really knows right so you were given this life and the big question is what are you going to do with what are you going to do many times the women i work with my clients they have started their business because they had a vision of freedom they didn't want to have any other boss they wanted there to be their own boss and they wanted to have their talent their contribution out in the world now fast forward what can easily happen a way a bit into the entrepreneurial journey is that that freedom that was so tempting is nowhere to be seen anymore so many women fall into the trap of it's their business that's running them if you are not very clear on your business model and what actions to take to run your business successfully then you will start at one point or another you will start chasing clients you will start to have too little money that brings in an enormous amount of stress and then what seemed like this amazing life where i could be free i could be my own boss i could be the boss of my own time i could do what the freak i wanted then a few years in it can look like hmm interesting i'm running my own company but i'm working double the hours that i used to do for half the money the sad statistics is really that many many entrepreneurs many many businesses many startups they don't survive so you really really want to look and you want to look to see what do you want from your life and you want to create your business so that it's you who run your business your business should be created on the inside of your life so that your business works in your life is this communicating are you following me can i have like a thumbs up or a thumbs like this you're following me great 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 and this question is like it can seem like a pretty easy question so what do you want with your life what do you want it can seem like an easy question but the more i work with this the more i find that it may not be so easy i was working with one client specifically many of my clients are very ambitious experts in their fields and this woman was she was 42 years old she had been an expert in her field for many years she worked as an employee and then she took that expertise and made it a business where she was now a consultant in the same field and when she started working with me and i started to ask these kind of questions i work with my clients with these kind of questions and she was quite frustrated she was like yeah yeah but can you show me the money let's let's go let's go she was and then like in the middle of she was doing one of my programs and in the middle of the program she came to me and i can still be a little bit moved by this because she said like ah that i need to speak to you she said now i understand why i've been frustrated with the first part of your program because i realized she said i never ever allowed myself to dream i never ever even allowed myself to ask myself what do i want because i was so busy and she was like she was like a top expert in her field she was so good at what she was doing and since she was so good at what she was doing she was just continuing doing that and everybody told her she was amazing at what she did so she continued when we started looking and she really started looking and had the courage because this takes some courage she had the courage to look like what is really lighting her up what is she really passionate about she found that somewhere around maybe five percent of what she did in her business that she was you know found enjoying she was passionate about the rest no she had just delivered on what everybody else said she was so freaking good at so in this case what actually happened was she she put her present business on pause we created a new business totally new business idea where she was super passionate and it's almost like if you see her today and before she started working with me it's like another woman she dresses in different colors she's like just amazed but this was a very good example because many many women don't dare to dream don't dare to dream so if you don't know what you want if you don't know what you want what are the chances that you will get it it's a little bit like i sometimes take the like a like a metaphor i speak about traveling i love to travel so if we look at this if you don't know really where you are heading or where you wanna and that if you don't know if your journey is ending up in new york or in bali or in rio de janeiro or in iceland it doesn't the rest doesn't so much matter so there is enormous wisdom in starting to explore it's not like if you don't really know i'm not saying you should know immediately you are really i can see you really high-performing women and we kind of like to have the answer straight away right it's like okay this is more sometimes of an exploration this is more something to be curious about but to over time start looking and see do i want to go to new york or do i want to go to bali do i like the heat do i want to go to alaska where do i really want to be where do i want to be two years from now five years from now even 10 years from now that's one way of talking about setting an intention because if you don't really know i don't know if you have read uh alice in wonderland alice she drops down in the wonderland and she's lost and she asks a cat who's sitting in tree she says cat i'm lost i've never been here before what road shall i take and the cat looks at her and says it depends where you want to go and alice said but cat i don't know and then the cat says then you can take any road there's some wisdom in children's books so you really want to make clear where you want to be heading it's very different in new york from bali and also you also want to know let's let me ask you this i will take you back we will spend a little more time on the first step because this is so crucial so if you book let's see if you are familiar with booking sites booking a plane and when you book your flight i use momondo i don't know what you have over here so when you want to book a flight possibly even a train ride i don't know what is the first thing they will ask you what's the first information that you need to fill in let's see you can unmute yourself and have a wild guess destination destination says mariangela destination thank you for that answer and thank you for volunteering and being brave enough to be the first one to speak and embrace yourself it's wrong it's really wrong you think because it's like you're so excited once you get a hold of oh i'm going to new york you start imagining like wow what am i going to do in new york or what flip-flops am i going to wear on bali and then you forget that the first question is actually where are you flying from where are you flying from and this is important because if you miss your starting point you want to go to you know you want to go to new york you take out the direction but you miss your starting point are you going to end up in new york are you are you if you think that you start in sao paulo but in fact you are starting on iceland will you reach your destination i'm gonna miss my flight you're even gonna miss your flight that's thank you exactly we're even gonna miss it and how this is relevant when it comes to building your business i am not sure about how much uh you are seeing all kinds of different tips and tricks and do this and you should use like here's the 72 best tips to grow on instagram no you should start a pod no you should do a blog no you should start with a business plan no you should do the better it's lots 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 of strategies out there they can only be successful if you know the order in which to to apply them so many business owners they they use strategies that are not bad strategies in themselves but they miss their starting point so they are applying a strategy that's designed to be when you're here and not starting that causes massive confusion uh among many of my clients they tried many different things before and they didn't get the results so you need to know your starting point and you want to know where are you heading and right now you are going to be able to start exploring this topic so let's see now 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 let's see so what i want you to do right now is to start setting intentions another way of talking about intentions you could if it's easier you could talk about goals but intentions are something that you want to have had happen it's a specific thing so if we meet let's say we meet new year's you already know i like champagne and barolo for that matter but i like champagne and if we meet new year's eve of 2022 it's like roughly one and a half years from now and we toast to your success what are we toasting i want to hear the three things that you want to have had have happened when we meet new year's eve one and a half years from now so take out pencil and pen pen pencil and paper and i'm going to give you a couple of minutes to write down and you don't have to have the perfect answer you don't have to know we can just play with it for now okay we can have fun with it just be curious see like the three things that pops in your into your head three things that you want to have happened one and a half years from now taking you two more minutes so write them down for yourself and please write them down in the chat write them down in the chat okay okay can it be money of course of course of course i'm happy you asked yes it's good that is money can you speak more about that do you want us to write here i would i would love for you to write it for yourself and then write in the chat we have one answer and it looks like this geniac hope i i pronounced that right money success family three things money success family okay now next level of this and for for all of you who are writing right now it's great we have the topics we have the areas the one area is money another area is success great areas great areas and the third one is family now see if you can be specific what specifically that's what i what i'm talking about when i say what do you want to have had happen if we toast i want to be toasting to your first what your first one million rice rice your first what and family be specific if you have a family now is it about that you have you can spend more time with your family if you don't have a family is it about i want to have like in one and a half years i want to have met if you got if you're single i want to have met the man of my dreams and i want to have my first child and what is success how do we measure these things okay all right oh from william funding to start up uh funding to start up your advising great how much funding william so like i'm i'm really a combination you will find with me that i will speak about mindset beliefs and what's stopping us and i'm very direct when it comes to results and money so with me you speak numbers you speak money one million dollars sorry one million dollars one million dollars perfect that's very measurable can you see already now we know it's one million for them perfect and why this is so good is that when we meet new year's eve 2022 and we toast in the best french champagne we will know did you did can we say check can we toast to that and say this was wonderful you may have succeeded succeeded you have may have even i don't know there might be two million in the funding that's amazing but like the intention is one million and that's also you can add that if you like one million or more you can always add or more okay and our words are really powerful we don't really live like that but we do create a lot through how we express ourselves so great that was the first the second from livian positive bank account balance perfect and you don't have to write it here if you if you feel a little bit uncomfortable to write it to everyone but write it definitely for yourself what's what i mean positive bank account it could be one dollar it's positive so i want to know how much money yeah how much money and the third thing freedom to walk on the streets restaurants markets without a mask that that's that's wonderful yeah we know if that happened so i'm really looking for the kind of thing sometimes i say what can a fly on the wall see what's tangible okay let's see if we have more i go out of my house says marisa oh i'm really sorry if i pronounce your names a bit awkward you please 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 forgive me if i do that so i get out of my house yes i finished my master course that's also very tangible we will know did you finish your master course yes or no right so we're going to be able to toast that i will toast with you even if you didn't then we will toast that to try but just to be clear when we set intentions as specific as possible and i'm going to look pretty pretty ambitious says giniac i love the or more yes always do or more the universe may surprise you and give you more than you ask for be open for that really okay me too uh danielle that my startup grow perfect how much do you want it to grow and number two go to valencia with my family oh beautiful that's also very measurable either you were there with your family or you were not right and go off into the beach great and you can even dare say how often because we think it's so interesting with communication because we think that when we say often that we mean something that everybody else understands it's not like that so often for someone if you never go then often could be like every you know every three months i will go there that can be often for someone who never goes for another person could be often oh no are you kidding me i want to be able to go every day that's often to me so be specific the more specific you are the better you can steer your airplane really okay and we have more okay from rebecca open my startup end of the year successfully at least one million having started my doctorate very good having taken the time to take care of me that's wonderful that's wonderful and there are like i also have like one of my three is really to 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 take care of my health and well-being and my vitality so i want to be speaking and teaching for many 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 years to come so i really really need to take care of myself or that won't happen and then there's ways to measure that but that's a little bit uh that's a little bit uh too much to take uh take now okay so i'm going to divide you now in breakout groups and you will speak to each other tell each other because one thing that this all starts setting an intention it starts with you deciding what do i want is it new york is it bali what is it and then when you decided you speak it you let other people know and you have done that you have started to do that right when you write in the chat now you get the chance to evolve a little bit and speak to the other women in the room about it okay so if i could have some assistance and i would like to have three women in each breakout group okay three women we are in 15 i'm going to break up in three rooms yes um no no five rules but sorry five rooms with three three in each yes yes but you are in this do you want to be in one room no 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 i will jump around so i'm going to i'm going to do four rooms because jeff so we're not doing this okay four rooms okay four rooms is perfect and that should you mean roughly three people you may see yeah and before you send them william you will get three minutes each to speak okay so you have to be quite to the point right so you get three minutes each and one minute to just say hello and the woman with the longest hair starts longest hair starts and okay see to it that everybody can speak okay so thank you everyone see you back soon i'm going to ask you to fabio and and jefferson not to join their rooms okay so be here in the room boys yes thank you one two three and so if you are on youtube and you're listening now so please do this exercise for yourself take out the paper and pen and write down the three things that you want to have happen in one and a half years hi miss katharina oh ah who said that jefferson hi hello jefferson hi nice to see you or not see you yeah oh let me start my camera sorry yes hello miss berthlin i am copper hagen hi nice to meet you nice to see you again yes and we have jefferson we have alin uh let's see alin are you there uh probably here alin is just a backup because alin is listening to the uh to the workshop and probably she is one in one of the rooms okay okay cool i'll just get go off camera for five minutes no problem see you soon yes you Legenda Adriana Zanotto 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 Tony Robbins Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto